e a portaria. Tá ok, a gente vai começar agora. Pessoal, muito bom dia. Estamos no último dia do curso de capacitação na cultura da pimenta do reino. Desde já, eu agradeço a participação, sempre fiel. A gente sempre teve com salas cheias desde o início. E hoje nós temos a participação de três pessoas bem conceituadas no assunto, que vai nos dar todo um referencial na temática, o eixo temático de hoje, que o eixo temático de hoje é exportação, limitações e riscos, seja microbiológicos ou químicos. Então, a gente vai iniciar a primeira palestra com a Rosana Ribeiro Vasconcelos, que é do Mapa. E depois teremos a participação do colega Erasmo, que é da Copibac. Hoje está no cargo, era presidente, está no outro cargo hoje. E depois teremos a participação da Mariana Vinha, que é do Incapé, que vem desenvolvendo um trabalho na parte de microbiologia e contaminantes da pimenta do reino. Como já são nove horas, e em respeito a quem chegou no horário, nós vamos iniciar as atividades. Rosana, está funcionando da seguinte maneira, você se autoapresenta, quem sou eu, o que eu faço, e você tem o tempo, porque a gente combinou aí de meia hora, para se apresentar o que o mapa, ou a visão do mapa em relação ao assunto. Está bom? Ok. Um ótimo abraço e sucesso aí. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Inorberto pelo convite feito para a gente poder apresentar aqui e falar sobre o trabalho que a gente tem feito lá no Ministério da Agricultura. O meu nome é Rosana Vasconcelos, eu trabalho lá no Ministério da Agricultura, no Departamento de Inspeção Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária, precisamente na coordenação de fiscalização da qualidade vegetal. Sou auditora fiscal federal agropecuário, formada em agronomia aqui na UNB, na Universidade de Brasília. Vim aqui para apresentar para vocês, para falar um pouco do trabalho que o Ministério a gente está fazendo em relação ao controle de resíduos químicos e biológicos e como que a gente está vencendo as barreiras no mercado internacional. Eu acho que eu vou fechar o meu vídeo para não dar problema de conexão aqui para mim, mas o áudio continua aparecendo. Sim, sim, pode fechar. Vamos passar aqui o slide. Primeiramente, a gente tem que falar sobre a segurança de alimentos, que é uma coisa que está sendo exigida, tanto o mercado internacional como o nacional, a sociedade vem exigindo da segurança do alimento. E o que é a segurança de alimentos? É nada mais do que disponibilizar o alimento seguro para o seu consumo. E o alimento seguro é quando ele está isento ou dentro dos limites estabelecidos, aqui no caso do Brasil, pela Anvisa, em relação aos contaminantes e resíduos de agrotóxico. Primeiramente, aqui eu vou apresentar para vocês a estrutura do Ministério da Agricultura, que é bastante grande. hoje nós temos lá o gabinete da ministra, da ministra Tereza Cristina, e subordinada a ela temos várias secretarias, de secretarias conforme o interesse. E a secretaria a qual eu trabalho é a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é a secretaria que está ligada diretamente ao controle oficial, à fiscalização. E dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, que é o nosso secretário José Guilherme Leal, nós temos subordinados vários departamentos, a qual um deles que eu faço parte, que é o Departamento de Inspeção Vegetal. Lá nós temos o Departamento de Sanidade Vegetal, de Saúde Animal, de Inspeção Animal, tem essa divisão da área animal e da área vegetal. E dentro do DIPOV, nós temos aqui o nosso diretor, que é o Glauco Bertolt. Dentro da estrutura do DIPOV, nós temos duas coordenações gerais, uma que é para vinhos e bebidas, e a outra que é da qualidade vegetal. E a gente brinca que são as comidas, já que uma é de bebidas e a outra é de comidas. E que é a que eu faço parte, e dentro dessa coordenação geral de qualidade vegetal, temos a coordenação de fiscalização e a de regulamentação. A de fiscalização é que eu trabalho juntamente com o meu coordenador, o Cid Rosso. O Hugo Caruso é o coordenador geral, ele é o nosso chefe da área da qualidade vegetal. O nosso instrumento legal na qualidade vegetal é a Lei 9972, de 2000, regulamentada pelo seu decreto 6268, de 2007, que institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico e da outras providências. Ou seja, a classificação vegetal inicialmente, há 15 anos atrás, ela era basicamente na questão qualitativa. Era aí, como a gente colocou a foto aqui do arroz, era para classificar tamanho de grão, a questão de grão danificado, era basicamente qualitativa. de uns 15 anos, 20 anos para cá, começou a surgir essa questão da preocupação da segurança. E aí, com isso, com a nova lei, nova de 2000 e com o decreto 2007, a gente foi inserindo a questão da segurança também dentro da questão da qualidade dos produtos. Então, hoje, a gente tem a questão, nós fiscalizamos a questão de qualidade e também a questão da segurança, da questão de estar isento ou com contaminantes dentro dos limites estabelecidos. E, para isso, nós publicamos a instrução normativa número 31 de 2013, onde ela prevê que um produto vegetal que tenha o seu padrão oficial de classificação, ele seja detectada a presença de algum resíduo de agrotóxico ou de algum contaminante, seja físico, químico ou biológico, ele automaticamente é desclassificado e a sua comercialização é suspensa, que é no sentido de evitar que aquele produto que, a primeiro momento, numa amostragem fiscal, foi detectado contaminação, que ele chegue a consumo para a sociedade, para o consumidor. Com isso, nós temos o PNCRC lá no Ministério, o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal. Esse a gente apelida de PNCRC Vegetal, porque dentro do Ministério da Agricultura também temos a versão de produtos de origem animal, PNCRC Animal. Esse é coordenado lá pelo Departamento de Inspeção Animal e o PNCRC Vegetal é coordenado pelo Departamento de Inspeção Vegetal. E ali a gente faz o monitoramento, o monitoramento com caráter fiscal da questão de presença de resíduos e contaminantes nos produtos vegetais. Dentro do PNCRC, a gente faz todo um planejamento e a gente foca nos principais produtos vegetais que são consumidos e os seus riscos associados a eles. No caso da pimenta do reino, o risco maior que está hoje é a questão da contaminação por salmonela. Então, ela é um produto que é monitorado no PNCRC na questão de verificar se tem a presença de salmonela. A salmonela, pela Anvisa, que é o órgão que estabelece esses limites, que é o órgão competente do Brasil para estabelecer esses limites, a salmonela não tem limite de tolerância, ela é ausência ou presença. Então, se tiver um traço de detecção da salmonela, já compromete todo o lote, até por causa da característica da bactéria. A gente também monitora em outros produtos a questão de resíduos de agrotóxico, os metais pesados, que é o arsênio e o cadmio, que temos monitorado, micotoxinas, que afetam geralmente muitos os grãos e frutas secas, e também temos monitorado essas substâncias morfolina, diatanolamina e triatanolamina. Essas substâncias a gente começou a monitorar também por provocação da União Europeia, que começou a nos notificar de achar esses produtos, essas substâncias em frutas, frutas que levam cera. E aí, através de toda uma investigação, uma fiscalização que a gente fez em conjunto com a Anvisa, foi detectado que essas substâncias estavam sendo adicionadas à cera de frutas no sentido de dar mais brilho. Só que são substâncias cancerígenas, são substâncias que não são, elas são de uso para sanitização, mas não são permitidas para uso em alimentos e tampouco adicionadas na cera. Então, a gente vem monitorando essas substâncias para ver se realmente esse problema foi sanado. Isso foi pontual alguns anos atrás e pelo que a gente tem feito do monitoramento, realmente a gente não tem mais detectado. Mas são, assim, ideias mirabolantes que o pessoal inventa para dar mais brilho, mas não pensa na questão que pode causar um impacto na saúde. E aí, o programa de monitoramento está ali para a gente verificar se esse controle, se os estabelecimentos, os produtores, estão realmente seguindo as regras corretas. aqui eu fiz um, apresentei para vocês aqui um quadro do histórico de resultados do PMCRC vegetal, os índices aqui apresentados são os índices geral de todas as amostras coletadas para todos os tipos de resíduos e contaminantes, os que estão em verde são os que já foram divulgados e publicados em diário oficial, o último, que é o de 2019, ele ainda está em rosa porque a gente está em vias de mandar para a publicação. Em breve deve estar saindo aí a publicação desses resultados, mas ali o índice que foi colocado deve ser próximo àquilo ali, não deve variar muito, não. A gente dá um destaque que ocorrer todos os anos a conformidade está acima de 80%, então podemos considerar que o que estamos consumindo é seguro, tem alguns casos pontuais e por isso que é importante esse programa de monitoramento, porque ele direciona a fiscalização para algum problema que esteja em moda, que esteja ocorrendo, algum agrotóxico X que está sendo usado incorretamente numa cultura. E aí com o programa de monitoramento a gente consegue identificar, direcionar a fiscalização e dali a gente partir para políticas públicas para tentar sanar essa questão, trazer para a legalidade essa questão. Tem alguns picos, que a gente vê que, por exemplo, em 2012, 2013, teve uma baixa na conformidade. Isso daqui, eu gosto sempre de explicar porque aqui deu uma baixa na conformidade, porque nesse período nós tivemos problemas internos na administração do mapa, onde levou o cancelamento de todos os contratos feitos pelo Ministério. E com isso, cancelou contratos que a gente tinha com laboratórios credenciados do Ministério da Agricultura. E aí a quantidade de amostras foi baixa, foi pequena, porque a gente começou a não ter mais o laboratório para mandar. e os nossos LFDAs, que são os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, tiveram uma dificuldade de absorver o todo o quantitativo e aí teve uma queda da conformidade, mas não porque foi um período atípico de questão de controle dos contaminantes, foi por causa da questão administrativa mesmo de gestão. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que inicialmente, desde 2009, a gente tem o PNCRC e ele, até então, até 2015, a gente fazia por ano safra. Ele começava em 1º de julho de um ano e terminava no 30 de junho do ano seguinte. Mas a gente, a partir de 2015, a gente começou a fazer a gestão anual, mas por gestão mesmo, por causa de programação, de aliar com orçamento, que ficava mais fácil em termos de gestão, porque antes a gente tinha que trabalhar com dois orçamentos, de um ano e do outro. E aí, isso, às vezes, impactava um pouco na questão da execução do programa. E aí, de 2016 para cá, a gente tem feito o ano fechado. Outra coisa que também comentar desculpa, os nossos laboratórios, eles são ou os laboratórios dos LFDAs, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que são os laboratórios oficiais, ou os credenciados junto ao mapa e acreditados no Inmetro em ISO 17.025. Isso é uma das prerrogativas do programa, porque, no sentido de ser mais confiável pelo fato de, como os laboratórios possuem ISO 17.025, eles são auditáveis. E, com isso, gera uma confiabilidade maior em relação aos resultados. Os resultados e tudo que é relacionado ao PNCRC, eles são divulgados nesse link, lá do portal Mapa. Lá vocês podem achar todas as publicações em diário oficial, todas as informações referentes ao PNCRC, pode fazer download do nosso manual de amostragem, que a gente manualizou no sentido de harmonizar os procedimentos de amostragem para todos os fiscais no país, para a coleta das amostras. Porque a amostragem é é um fator essencial na questão do programa de monitoramento, porque, dependendo do tipo de análise que vai ser feita, tem amostragens diferenciadas, e elas são assim para poder tornar a amostra mais representativa em relação ao lote. Então, tem orientação de coletar de vários pontos, fazer uma amostra global, e daquela amostra global, você tirar a amostra de trabalho que vai para o laboratório. São metodologias seguidas por recomendações do Códex Alimentários da FAO. O planejamento que a gente faz, ele é todo baseado em análise de risco, a gente elenca os principais produtos vegetais, os seus riscos associados, por exemplo, o arroz, a gente tem o risco de contaminação por resíduos de agrotóxicos e também de micotoxinas. Então, a gente faz todo um planejamento, porque, nesse caso, vão ser coletadas duas amostras, e aí a gente faz isso para todo o ano. A gente leva também a questão de histórico de inconformidade, do consumo, o produto que é pautado para exportação, no caso, uma das nossas principais comodidades para exportação é a soja, e a gente faz um monitoramento na questão de resíduos de agrotóxicos até para evitar de receber notificações internacionais, e também fazemos um monitoramento nos produtos que são importados e que são amplamente consumidos no país. O programa de monitoramento foca o que é produzido no país e o que é consumido também. Temos tido uma aproximação com a Anvisa para compartilhamento de informações, muitos questionam porque a Anvisa tem o PARA, e muitos questionam por que tem dois programas se são a mesma coisa. Apesar de terem semelhanças, mas eles, na verdade, são programas que se complementam. O PNCRC tem uma característica que ele não monitora somente a presença de resíduos de agrotóxicos, mas também de outros contaminantes. O PARA já é exclusivo para resíduos de agrotóxicos e o foco, o PARA, como é da Anvisa, que isso é um órgão mais ligado à saúde humana, ele foca na questão do consumo que já está direto ali para a sociedade. E o Ministério da Agricultura tem um foco mais próximo da produção. Então, ele foca mais perto da produção em cima dos estabelecimentos, dos embaladores, dos beneficiadores ou até mesmo das centrais de abastecimento, porque a gente foca nessa questão da produção para poder permitir até uma melhor rastreabilidade e o Ministério da Agricultura ter uma atuação melhor de inibir aquela ocorrência. Desculpa, o cachorro começou a latir. Deise. Voltando aqui, o programa ele é feito em... Só um minutinho para eu tentar aqui controlar. Desculpa, gente. Consegui controlar. Voltando aqui, o programa ele é planejado em ciclos de amostragem, o que é isso? Ele tem um planejamento de três anos, tá? Então, a gente coloca ali produtos, considerando que em relação ao consumo, produtos que são fixos nesse ciclo, por exemplo, um arroz e um feijão e outros produtos que têm um risco associado a ele de contaminação, nós fazemos o ciclo a cada ano e aí fechamos o ciclo de três anos e temos os dados, né? A publicação desses resultados a partir de então vai começar a ser por ciclo, né? A partir agora desse ano de 2020 que a gente iniciou essa questão de fazer a... o programa de monitoramento por ciclo, né? E temos a questão também, como eu comentei antes, da amostragem seguindo o delineamento estatístico, a gente faz toda uma programação da quantidade de amostras, não só da metodologia de amostragem, mas também da quantidade de amostras e a gente leva em consideração o consumo, produção, né? Os estados produtores geralmente concentram uma quantidade maior de amostras, né? Porque está mais próxima ali da produção, mas também leva em conta o consumo, às vezes, tem um estado que ele não é produtor, mas ele é um dos campeões de consumo daquele produto. Então, a gente faz todo esse delineamento de distribuição até da quantidade de amostras no Brasil. O papel do mapa, né? Nós temos a lei agrícola, né? Que foi regulamentada pelo decreto 5741 de 2006, que lá criou o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, o SUASA, né? E ele funciona de forma integrada para garantir a sanidade agropecuária, desde a local de produção primária até o seu destino final para consumo, né? É aquela frase, né? Do inglês, né? O farm to fort, né? Da fazenda à mesa, do campo à mesa, né? E esse SUASA, ele prevê, né? A atuação, né? Das três esferas, federal, estadual e municipal, né? Por adesão, né? Dos estados e municípios, e no sentido de fazer esse controle oficial, né? Na cadeia produtiva, né? E uma questão importante que, assim, ele prevê esse controle oficial, né? das esferas federal, estadual e municipal, mas isso não quer dizer que exime, né? O estabelecimento, o responsável do produto pela sua responsabilidade legal de garantir a segurança, qualidade e identidade, né? Que, às vezes, tem aquela questão, a gente tem um produto que foi encontrado com consumo e, às vezes, querem jogar a culpa que o Ministério da Agricultura fiscaliza e não achou isso, mas a culpa não é do Ministério da Agricultura, a culpa é do responsável do produto. A fiscalização, ela não é, Deus, né? Ela não é onipresente, ela não está abrangendo 100%, então, alguns casos ilegais podem ocorrer, sim, e aí a fiscalização está ali para combater esses ilegais, né? Quem está ok, quem é responsável, quem faz o seu produto dentro, né? dos padrões e garante a sua segurança, ele não tem preocupação, ele não é foco do Ministério da Agricultura, certo? Nós também temos outras ações, né? Dentro do DIPOV, né? Que é a Instrução Normativa Nº 9, que prevê o registro obrigatório, né? Do estabelecimento de produtos vegetais no Cadastro Geral de Classificação do Mapa, né? Esse CGC Mapa, esse registro é feito através do sistema Cipiagro, né? Onde os detentores dos produtos, né? Os responsáveis por seus produtos, eles fazem o seu registro através lá do sistema. E no começo desse ano, né? Em março desse ano, nós da área da qualidade vegetal internalizamos a norma Mercosul em relação a boas práticas de fabricação, né? É uma norma que já foi internalizada pelo Brasil em várias áreas, mas na nossa área da qualidade vegetal até então não. Então, a partir desse ano a gente internalizou. Então, isso dá uma responsabilidade, uma obrigatoriedade dos estabelecimentos terem o seu registro e seguirem boas práticas de fabricação nos estabelecimentos. Eu contei toda essa história, né? Para vocês poderem ter a noção, né? Da nossa base legal, da nossa atuação do Ministério. E aí, para entrar na questão da Pimenta do Reino, eu queria antes apresentar esse exemplo aqui do amendoim, que no passado ele teve problemas com notificações internacionais da União Europeia, bem semelhante ao que a Pimenta do Reino vem passando no atual momento, né? Eu coloquei aqui dados de partir de 2015, mas antes de 2015 a gente teve um número maior, até de 11 notificações chegamos, a um número de 20 notificações que vinha ocorrendo e o problema do amendoim é a questão da contaminação por aflatoxina. E eu fiz um gráfico aqui comparando com a quantidade de exportação, daqui no caso é do amendoim grão, né? Somente para a União Europeia. O amendoim brasileiro ele é exportado também para outros mercados, né? Internacionais, mas eu fiz focar na União Europeia porque é ela que é a mais, digamos, chata, né? Nessa questão de monitoramento, né? Da verificação de conformidade, né? De questão de contaminantes, de resíduos agrotóxicos e contaminantes. E a gente vê que tinha uma exportação até considerável em 2015, mas tinha um número alto de notificações. E aí, por causa desse número alto de notificações da presença de detecção de aflatoxina lá pela União Europeia em amendoim, eles, lá na União Europeia, eles baixaram um regulamento em 2016, onde eles definiram que para todo amendoim do Brasil exportado para lá, teria que cada lote ser acompanhado de um certificado sanitário emitido pelo Ministério da Agricultura. Aí, com isso, né? Tanto o mapa como o setor produtivo, Principalmente os exportadores de amendoim, nós nos reunimos, né? Para a gente chegar a um consenso e tudo, e aí dali surgiu a ideia de se elaborar protocolos. O protocolo privado, onde o setor, né? Os exportadores, eles se comprometiam aos procedimentos que eles iriam fazer para minimizar a ocorrência da contaminação, né? No produto. E um protocolo nosso do Ministério da Agricultura, porque a gente já tinha até a instrução normativa que prevê esse controle de gênero sanitário do amendoim, mas não era, ele não é específico para exportação para a União Europeia. E aí, a partir dali, nós também, da fiscalização, elaboramos um protocolo para nós, da fiscalização, agirmos em cima da exportação do amendoim. Ele vem funcionando muito bem, tá? O amendoim brasileiro, a gente já vê que a quantidade de exportações vem aumentando. Tivemos em 2018 um ano atípico e aí foi o caso de uma empresa em específico que gerou esse número de notificações RASF, né? E dali, e foi assim, uma chuva de notificações, foi uma atrás da outra, assim, em um período de um mês. E aí, com isso, o Ministério tomou, com base no protocolo, ele tomou a iniciativa, suspendeu a exportação, fez toda uma auditoria, um pente fino na empresa para identificar aonde que a empresa estava falhando, né? Junto com a empresa e dali identificou, eles fizeram um plano de ação para medidas corretivas e com isso a gente voltou a um número baixo de notificações. 2020, a gente ainda não fechou o ano, mas tem uma tendência da gente ainda conseguir exportar bem mais amendoim, né? E temos aí o número de quatro notificações. Duas, eu posso dizer que foi até erro do Ministério numa falta de compreensão lá do fiscal na emissão do certificado sanitário. E aí, diríamos que foram dois pontos negativos para o Ministério, dois puxões de área para o Ministério, mas que também de certo modo foi bom porque a gente conseguiu sanar esse problema internamente. E aí, eu fiz também um gráfico semelhante para a questão da pimenta do reino. A gente vê que em 2015 a pimenta do reino era um produto amplamente exportado e veio diminuindo ao decorrer dos anos. Aqui, eu só peguei os dados da pimenta do reino, o grão seco, eu não coloquei a questão da pimenta moída. Se eu colocasse a pimenta moída iria aumentar esses valores, mas provavelmente a configuração do gráfico não iria alterar tanto. E a gente vê que tinha um alto número de exportações, é um produto que é até mais exportado até que em termos de dólar, que o amendoim, e tínhamos um número baixo de notificação. E de 2018 para cá eles começaram as autoridades da União Europeia começaram a coletar amostras e detectar salmonella. Tivemos uma explosão de casos no ano passado, que chegou a 65. Esse ano estamos, até o presente momento, com 43. Digamos que a maior parte dessas notificações foram concentradas no primeiro semestre. Aí eu vou falar mais à frente aqui as ações que o Ministério, junto com o setor, os exportadores, a gente começou a trabalhar para tentar minimizar essas ocorrências e tem surtido um resultado, que a gente viu que teve uma diminuição em relação ao ano passado. Mas aqui a ideia desse gráfico que eu coloquei aqui é para chamar a atenção que o setor precisa se organizar lá como o setor do amendoim se organizou para ganhar uma força e tem um potencial grande para isso. Então, precisa ter uma atenção em relação a boas práticas e ter a qualidade e a segurança do seu produto para que a pimenta do reino do Brasil seja reconhecida lá fora como um produto sinônimo de qualidade, de segurança. Hoje, o amendoim brasileiro, se a gente entra lá no portal RASP, que é o portal das notificações internacionais da União Europeia, se você fizer um ranking do número de notificações em relação ao amendoim, você vê que os principais é a Argentina nos Estados Unidos e isso faz com que o próprio europeu comece a olhar mais para o amendoim brasileiro, porque ele está hoje com o sinônimo de uma garantia de segurança. Então, aqui, esse gráfico é para chamar a atenção que o setor tem que se organizar para poder valorizar mais a nossa pimenta e a gente conseguir resgatar aqueles patamares lá de 2015 de exportação. As ações que a gente começou, o DIPOV a trabalhar para tentar minimizar essa ocorrência de notificações. No ano passado, em abril, o DIPOV fez uma reunião com os exportadores para colocar para eles o problema que vinha acontecendo e ter uma conversa inicial para a gente tentar resolver esse problema, tentar atender. Lá, foi colocado para a gente que o pessoal não considerava justo, porque é uma questão de que a pimenta do reino que é exportada é matéria-prima, ela está prevista no contrato comercial entre o exportador e o importador que o responsável pela esterilização do produto é o importador e que a União Europeia não deveria fazer essa coleta da amostra numa matéria-prima. foi explicado as questões da qualidade da pimenta do reino que é uma pimenta graúda, é uma pimenta que quase não tem o uso de agrotóxicos e questão em tudo e aí dali a gente começou a fazer um trabalho para fazer uma negociação, uma defesa da pimenta do reino do Brasil junto às autoridades sanitárias para prever para exaltar essas qualidades da nossa pimenta brasileira e aí com isso em maio o DIPOV junto com a coordenação de produção integrada começou a iniciar um trabalho para focar no desenvolvimento desse cultivo na melhoria da cadeia da pimenta do reino no sentido a produção integrada nada mais é do que estabelecer um código de práticas para melhorar a qualidade do produto e com isso agregar valor ao mesmo e em paralelo a isso a gente faz as notas técnicas de resposta às autoridades sanitárias da Europa e a gente tem ressaltado a questão até de recomendação do códex que eles prevêem que para critério microbiológico a análise tem que ser feita apenas para os produtos que são para consumo direto aquele que é matéria-prima e que não está apto ainda para consumo não pode ser submetido a um critério microbiológico porque exatamente porque aquela matéria-prima vai passar por um processamento e aquele risco vai ser eliminado no caso a salmonela num tratamento de esterilização ela é eliminada e a gente tem batido nessa tecla só que contudo a norma deles prevê esse monitoramento e eles não estão fazendo distinção de se é matéria-prima ou não e aí a gente a gente com a experiência do amendoim que o amendoim lá no caso para limites de micotoxina eles têm diferenciação do amendoim para consumo direto o amendoim que é para posterior processamento é de fé inclusive nos níveis de limites toleráveis da contaminação da aflatoxina exatamente por isso porque o limite da matéria-prima é maior porque justamente ele vai passar por um processamento onde aquele contaminante vai ser minimizado e aí em maio desse ano a gente reuniu com os exportadores explicando essa situação que a gente orientava a eles os exportadores que todos os documentos a rotulagem daquele lote tivessem informação em português ou em inglês geralmente vai em inglês para exportação dizendo que é uma matéria-prima para posterior processamento que não é destinada ao consumo direto isso a gente colocou até seguindo aquele princípio da precaução nós estamos avisando que ele não está apto para consumo se alguém consumir está assumindo o próprio risco e na tentativa de diminuir essa amostragem dessas pimentas do reino do Brasil porque até a forma como elas são exportadas elas vão em sacas de 25 quilos elas não estão aptas elas não estão nem embaladas ainda para consumo direto elas vão passar precisamente por um processamento nem que seja só para adequar a embalagem para colocar no supermercado e a outra coisa que a gente orientou ao setor aos exportadores que eles fizessem um registro no CGC mapa através da ferramenta do sistema CIP e Agro dos estabelecimentos deles com habilitação para exportação à União Europeia isso por quê? porque isso gera uma segurança lá para as autoridades da União Europeia que o estabelecimento tem um registro tem um controle oficial ele tem ele está sob uma auditoria do Ministério da Agricultura e isso gera uma segurança para eles porque se houver algum problema em específico com aquele estabelecimento o Ministério da Agricultura tem como agir para verificar o que está ocorrendo e recomendar medidas corretivas para sanar os problemas e uma das exigências desse registro é que a gente exige que a empresa o estabelecimento do exportador ele apresente um responsável técnico habilitado que assuma toda a responsabilidade em relação ao controle ao autocontrole que ele executa no lote da Pimenta do Reino com isso aqui eu estou mostrando para vocês aqui lá no portal mapa na página de indicadores do Ministério da Agricultura nós temos lá nesse endereço aí vocês qualquer ele é aberto qualquer pessoa pode fazer a consulta e é um painel BI um painel dinâmico onde você pode consultar por tipo de habilitação do produto o estado para qual país é destinado e ele faz toda a estatística e pode até você fazer um detalhamento dessas consultas e exportar para uma planilha Excel se for necessário de todos os estabelecimentos que a gente já tem registro hoje no CGC Mapa ele é atualizado automaticamente se uma empresa cadastrou hoje mesmo já aparece lá no nesse portal tá e as conclusões que a gente já teve com as ações que a gente fez a partir do dia 1º do 6 essas orientações de colocar a informação que é uma matéria-prima e tudo né nos lotes quais foram as conclusões a gente já verificou que houve uma diminuição do segundo semestre uma diminuição de ocorrências né mas ainda há ainda há algumas notificações que a gente tem recebido mas aí que a gente recebe a documentação e faz análise da documentação nós do mapa a gente já verifica ali nas documentações que eles anexam que tem a informação que a empresa colocou lá que é uma matéria-prima que vai passar por um processamento que não está apto para o consumo então dali imediato a gente nem chega a comunicar à empresa nesses casos a gente já faz de imediato a gente já faz toda a nota técnica faltando na questão da qualidade do produto brasileiro né da que não tem o uso do agrotóxico que é seco ao sol e que tem o grão graúdo tem as recomendações códex que não deve se fazer amostragem de controle microbiológico em produto matéria-prima a gente coloca tudo e no final a gente fala que a gente não reconhece aquela notificação as autoridades já receberam a gente dando essa resposta que não reconhece ainda não tivemos um retorno deles em relação a isso mas a gente já verificou que houve uma diminuição na emissão dessas notificações né então ali pelo gráfico que eu coloquei ali mais cedo a gente já viu que houve uma queda em relação ao ano passado número de notificações acredito que o ano que vem vai ter uma nova queda também mas eu gostaria de destacar aqui mais uma vez que não é somente essas ações do mapa que vai resolver o problema né pra gente faz necessário que pra gente colocar a pimenta do reino do Brasil como um produto que é sinônimo de qualidade de segurança o setor produtivo precisa se organizar precisa seguir né boas práticas pra que o produto brasileiro seja reconhecido que até mesmo a matéria-prima pode ser consumida não tem risco de contaminação né então a gente tem que trabalhar nesse sentido de aumentar a qualidade do nosso produto e agregar valor a ele também né bem era isso que eu tinha pra apresentar pra vocês é o Norberto falou que no final né no final das todas as apresentações estarei aqui acompanhando com vocês pra pra responder as dúvidas que vierem surgir exatamente Rosana muito obrigado né Erasmo eu vou te colocar como apresentador agora e de antemão já agradeço você Rosana pela excelente explanação que teve obrigado trabalho do ministério muito bom tá Erasmo já tá como coordenador você já pode apresentador já pode chamar tua apresentação pessoal Erasmo aquele mesmo esquema se apresenta fala quem é você e o tema que você vai abordar bom dia a todos muito obrigado pela oportunidade Norbert eu sou Erasmo Negres sou produtor rural sou da Copibac estou diretor administrativo da cooperativa neste momento né também sou empresário rural e ex-presidente da Copibac e também atualmente presidente do comitê gestor da Pimenta do Reino a Copibac é uma cooperativa constituída em 2005 e é uma cooperativa registrada na OCB e especialista em Pimenta do Reino é onde nós iniciamos as nossas atividades de exportação em 2005 e desculpa em 2016 né 2005 foi a constituição em 2016 começamos o processo de exportação e nesses cinco anos nós estamos buscando estudar este mercado e há muita coisa para aprender ainda né queremos agradecer a oportunidade que o Incafé está nos dando né de de oportunizar essa essa participação neste programa e como o secretário Foleto falou ficará gravado para a posteridade então parabéns Incafé parabéns parabéns a SEAG parabéns a todos os envolvidos tá carregando eu vou tentar carregar a nossa está carregando e nobert tranquilo o sistema é um pouco mais lento hoje é nessa era de lives né o sistema todo de internet está muito sobrecarregado é isso aí é isso aí vamos falar um pouquinho da nossa proposta como comentamos a nossa o nosso objetivo hoje é fazer uma abordagem da análise de mercado né dentro das oportunidades e limitações não somos aqui o dono da verdade mas vamos tentar fazer uma avaliação e nós dividimos a nossa apresentação em duas fases sendo a primeira fase conhecendo o mundo da pimenta do rei e o nosso objetivo é contribuir na capacitação dos envolvidos na cadeia produtiva da pimenta do rei com foco principalmente no produtor rural né esse é um dos elos fortes da cadeia produtiva e que a gente tem que concentrar então nessa primeira fase a gente vai fazer uma abordagem a nível mundial pra gente entender um pouquinho como funciona essa dinâmica né a gente trabalha no mercado extremamente nervoso e esse mercado ele requer um pouco né de estudo um pouco de conhecimento então nós vamos trabalhar um pouquinho né entendendo quais são os períodos de colheita né das safras mundiais também o destino das exportações brasileiras né a Rosana comentou muito da União Europeia então nós vamos ver os importadores ao longo desses três anos quatro anos o volume exportado com destaque para 2020 também trabalhar um pouco o preço histórico da pimenta do reino nos últimos dez anos e a expectativa de produção mundial é estoque versus colheitas estimadas na fase dois nós estaremos tratando de fatores e ações que influenciam na cadeia produtiva da pimenta do reino se você conhece um pouco do histórico de como a pimenta é produzida nós temos que entender quais são as ações que estão sendo feitas e quais são as barreiras que existem nesse mercado principalmente no quesito de produzir alimento os fatores atuais principalmente os fatores climáticos versus produção e o nosso fenômeno Espírito Santo vamos destacar como está sendo a organização essas ações da cadeia produtiva com a participação da cooperativa e pretendemos chegar a uma conclusão conjunta ao final da apresentação bem nós temos aí vocês vão observar sempre a gente vai estar tentando mostrar de forma gráfica um impacto mais visual e tentar então trabalhar um pouquinho explicando um pouco desses gráficos nós temos um fenômeno chamado Espírito Santo dentro das safras mundiais e o relatório da NetSpice ele mostra que há uma concentração de safras esse gráfico ele é importante porque você pode se planejar como produtor rural dentro da sua colheita vocês podem observar que o Vietnã ele tem uma grande concentração entre os meses de janeiro a maio iniciando aqui uma safra já em dezembro depois nós temos o Sri Lanka também com uma safra ali final do ano e outra a partir de abril nós temos a Malásia também concentrada entre abril e julho nós temos a Indonésia que pega mais ou menos essa produção do Pará esse gráfico aqui ele é muito concentrado na produção brasileira no estado do Pará e a Índia também que inicia agora em novembro e vai até março então esses são os nossos concorrentes ao mesmo momento que nós estamos colhendo e por que fenômeno chamado Espírito Santo nós temos aqui neste gráfico ele não está representado só em laranja que seria a safra do Pará mas nós temos uma grande concentração no Espírito Santo de novembro a abril mas o interessante é que nós conseguimos manter durante todo o ano dada as peculiaridades do Espírito Santo uma safra não tão forte mas uma safra perene ou seja uma safra grande e uma safrinha por isso que a gente chama de fenômeno Espírito Santo os destinos das nossas pimentas do reino a gente sabe que entre 90 a 95% da produção brasileira ela é destinada ao mercado externo ou seja nós somos totalmente dependentes dos importadores podemos ver que a grande concentração em 2018 ela está no eixo da União Europeia e também nos Estados Unidos já aparecendo aqui em 2018 uma maior participação do mercado asiático principalmente o Vietnã como um grande trade que ele acaba comprando a nossa pimenta fazendo blend e revendendo e também aqui o norte da África então essa foi a grande concentração em 2018 em 2019 a gente observa onde iniciaram os grandes problemas com os raspes que a União Europeia deu uma reduzida na compra de pimenta do reino consequentemente o mundo asiático começou a comprar mais pimenta no Brasil alguns fatores principalmente porque tinha uma maior disponibilidade depois nós vamos mostrar o gráfico da produção e principalmente também que a União Europeia exige uma pimenta seca ao sol e aqui no Estado a gente tem uma grande concentração de pimenta do reino com o processo de secagem e secadores inclusive de fogo direto né para 2020 a gente pode observar aqui até uma observação a Rosana pode até levar isso ao mapa porque antes você tinha segregado o pimenta do reino e a partir de 2020 uma mudança que teve no MEDIC não sei se o mapa também contribui a pimenta do reino ela passou a ser classificada dentro de um grupo maior de especiarias a gente não consegue hoje segregar a nível nacional dentro do do comex né comex estática só a pimenta do reino então entre especiarias aí você entra com a gengibre entra o cravo da Índia e outras especiarias que são exportadas mas a gente observa aí novamente o reingresso da União Europeia e dos Estados Unidos adquirindo mais produtos aqui no Brasil isso é muito devido também a questão da pandemia o que houve né uma assim os lockdowns que estiveram em vários países as pessoas em casa começaram a consumir mais e começaram a preparar pratos né e a parte culinária ela cresceu bastante e aí a pimenta do reino as especiarias como um todo elas tiveram esse volume acrescido principalmente na União Europeia e Estados Unidos a gente observa aqui ao longo né dessa linha do tempo em que a exportação brasileira ela vinha aí de 2004 até 2016 numa faixa entre 35 e 45 mil toneladas também a produção brasileira não era tão grande e com o advento da valorização cambial e a pimenta chegando aí a níveis de 10 mil dólares isso também teve a questão da seca né principalmente no Espírito Santo a partir de 2013 2014 se intensificou em 2015 e 2016 a pimenta como ela é menos exigente no consumo de água para irrigação houveram aí mais investimentos mais plantios e principalmente na questão do valor por quilo né e com a possibilidade de irrigar menos houveram bastante investimento no plantio de pimenta tanto que o Rafael né o nosso parceiro aqui do mapa Espírito Santo comentou que teve um ano onde foi produzido aí mais de 15 milhões de mudas aqui no estado se você observar 15 milhões de mudas né é numa plantada ali entre 15 e 16 ele chega no seu estágio ótimo de produção entre 18 19 e 20 então são aí mais no mínimo 35 a 40 mil toneladas de pimenta que estão disponíveis isso fez o que fez com que a nossa exportação para 2020 aqui eu também eu abordo que é especiarias tá então tem algumas outras especiarias que estão dentro desse mapa é o gráfico nos mostra aqui que em 2020 já foram exportadas cerca de 107 mil toneladas de especiarias pelo Brasil então realmente nós estamos ocupando esse lugar de destaque a nível mundial na contramão desse processo vocês podem observar que num espaço de tempo de 10 anos nós estamos trabalhando hoje com pimenta ao nível de 2009 mais ou menos cerca de 10 11 anos atrás então exatamente isso com o pico de preço que chegou aqui por volta de 10 mil dólares a tonelada com o advento de novos plantios nesse período e a pimenta chegando em sua fase de produção neste período você tem mais ofertas se comenta com as grandes trades internacionais que o Brasil hoje por ele ter esse excedente de oferta ele é um balizador de mercado no quesito preço nós podemos observar nesse gráfico também que com o aumento das exportações a gente pode observar aqui que é muito significativa o Brasil conseguiu mais que dobrar a sua oferta de especiarias ao longo de quatro cinco anos então isso é importantíssimo porque o importador ele precisa de uma garantia de abastecimento e quando o Brasil ele consegue ofertar um volume dessas especiarias e que esse volume não é estacional ele é perene então você começa a conquistar o mercado é aí que eu falo dessa importância do Brasil hoje ser um grande player exportador e um grande mercado fornecedor de especiarias no mundo seja a pimenta do reino seja a pimenta rosa temos um pouquinho de pimenta jamaica aqui na região temos o cravo da índia temos o gengibre temos o açafrão da terra então são muitas especiarias que são comercializadas com um grande potencial inclusive de ampliar essa produção na contramão aqui a gente vê o preço que ele está a níveis aí de 10 11 anos atrás sendo este pico aqui e o que a gente chama atenção é quanto ao ingresso de dólares quando você tem uma maior oferta você tem uma redução do seu valor em tonelada dólar automaticamente o ingresso de divisas ele vai recuando isso quer dizer então que está deixando de trazer riquezas no nosso entendimento não porque hoje nós temos um câmbio forte um câmbio ainda que ele é um câmbio interessante e esse câmbio forte na conversão para reais aí o ingresso de divisas ainda é importante mas no quesito de dólar ingresso de dólar a gente tem observado essa redução no ingresso bem aqui nós vamos trabalhar um pouco na questão do estoque de passagem essa informação ela é importante por quê? esse estoque de passagem ele é tido como um estoque regulador de preço a gente observa nessas linhas aqui como o preço em tonelada dólar ele tem recuado nós sabemos historicamente desde 2005 quando o Sebastião Silveira fez a primeira palestra no workshop primeiro workshop capixaba que ocorreu lá na UFIS ele comentou que entre 100 e 200 mil toneladas de estoque de passagem é um estoque ótimo para a precificação boa da pimenta então a gente pode observar aqui esse estoque nessa faixa né o preço em tonelada ele é fantástico né à medida que esse estoque ele vai ultrapassando 150 e 200 mil toneladas e ele estava aí em torno de 600 mil toneladas de estoque de passagem e hoje deu né devido ao alto consumo nesse período de pandemia deu uma recuada em torno de 400 a 450 mil toneladas é também está né nós estamos na curva hoje a tendência é de manutenção de preço ou talvez até de aquecimento então esse essa esse gráfico ele mostra exatamente como se posicionar então aqui à medida que esse estoque de passagem ele vai recuando né a tendência é que o preço ele venha crescendo em tonelada dólar também um gráfico muito importante aqui da Medspice faz uma comparação entre os seis meses anteriores né ficamos o ponto hoje e os seis meses posteriores isso aqui nos remete muito àquele primeiro gráfico que a gente apresentou dos períodos de safras né nos países então a gente pode observar aqui que existia né uma grande produção aqui na Indonésia nesse período depois veio a produção brasileira neste período né encerrando agora em outubro aqui pode observar que está muito próximo né isso aqui são os próximos seis meses então a gente observa que o Vietnã vai ter uma oferta eles estão prevendo este ano de exportar cerca de 260 mil toneladas de pimenta e a tendência é que a partir de janeiro essa pimenta ela chega no mercado então a gente pergunta como será a tendência de preço para esse período né aí nós vemos também naquele primeiro gráfico que o Espírito Santo migrou a safra grande dele para esse período neste momento nós estamos colher a pimenta e o fenômeno Espírito Santo com o o advento de novos plantios né o ingresso de novos produtores a gente consegue hoje ter uma safra perene durante todo o ano e a nossa safra que antes era concentrada uma maior safra no período entre abril e julho hoje ela migrou para entre novembro e abril e essa safra ela não está computada nesse gráfico aqui da NetSpice ou seja essa safra aqui do Brasil é computada nesse gráfico é a safra do Pará então aqui também certamente nós teremos no mínimo mais umas 60 mil toneladas de oferta neste período aqui né a gente pode ver um gráfico mais mais nítido onde o Vietnã começa aqui em dezembro uma grande concentração em janeiro em fevereiro e em março e o importante aqui a gente vai abordar um pouquinho lá na frente em relação as limitações e as oportunidades é que o Vietnã se ele atrasar a safra em 30 dias há um aquecimento no mercado porque quem trabalha com as grandes trades né que trabalham as indústrias também elas não trabalham com dor de barriga então as indústrias elas têm uma programação a exemplo do frigorífico que tem a sua programação de abate as indústrias também de processamento e as grandes trades elas buscam um abastecimento mais perene para as suas vendas futuras então eles já estão vendidos aí há seis meses à frente talvez até contratos de um ano à frente então eles buscam essa compra antecipada para poder ter as entregas lá na frente então esse time de quando você faz um contrato de exportação até o efetivo recebimento em alguns casos pode demorar até 120 dias então não é muito rápido vendeu recebeu que é o que o produtor está muito acostumado né essa liquidez imediata que tem a pimenta mas quem está no mercado de exportação sabe que pode demorar aí 60 90 120 dias até que aquela venda sua se converta em reais então bem nesta fase nós fizemos uma explanação a nível mundial dentro desses gráficos a produção brasileira a produção mundial os períodos de safras os países que produzem e nós vamos então passar agora a uma fase 2 nesta fase 2 como já comentado anteriormente desde né há quatro dias que nós estamos nos capacitando nós sabemos que barreiras internacionais como a nossa pimenta de 90 a 95% ela é destinada ao mercado internacional nós sabemos que quem manda no mercado é quem compra infelizmente nós vendemos commodities e o mercado que precifica dentro da lei da lei da oferta e demanda é um importador e esses importadores eles criam aí muitas barreiras né muitas vezes tarifárias outras não tarifárias mas nós temos que ter a preocupação de que nós estamos produzindo alimento como vocês podem ver que o processo né da pimenta em grão o processo que é feito é uma esterilização então se você não tratar bem desse produto o que o consumidor estará né colocando lá em teu alimento se você não tiver cuidado bom desse princípio já foi comentado também pela Rosana nós temos aí o Codex Alimentários que é um código de alimentos e esse código de alimentos ele ele determina o Brasil inclusive também é signatário do Codex ele determina como minimamente o produto ele tem que ter as qualidades as rotulagens as especificações e principalmente a questão de higiene e resíduos né quando nós aplicamos um defensivo na pimenta do reino e a gente não observa a carência o produto ele não tem liberação para aplicação né defensivos químicos nós estamos automaticamente condenando o nosso produto e possivelmente poderá ter uma barreira lá na frente esse produto ele venha pode-se até ser incinerado então nós vamos focar aqui muito na questão do resíduo de pesticidas e na questão das barreiras principalmente na União Europeia nós já estamos enfrentando isso em outras culturas no café por exemplo é um grande trabalho sendo feito em relação à molécula do RANDAP então nós sabemos que hoje é a há essa preocupação de se reduzir a contaminação no café pela molécula do RANDAP e não é diferente na pimenta do reino na pimenta do reino também a gente tem que ter essa preocupação e principalmente eu chamo a atenção aqui para o clorpirifós a União Europeia baixou uma normativa que passou a valer agora em 13 de novembro de 2020 em que o nível é aceitável de detecção do clorpirifós em qualquer produto a gente está focando aqui na pimenta do reino é 0,01 então nós temos que ter cuidado chama atenção aí em relação aos produtores e aos técnicos em lavouras consorciadas onde a gente utiliza produtos tanto penso aí café coco ou uma outra cultura consorciada com a pimenta do reino ou mamão onde talvez se utiliza produtos para essas culturas e são produtos não aceitáveis para a pimenta do reino e você acaba talvez ali pela ação do vento ou uma aplicação mal feita por efeito das gotículas você está contaminando a pimenta do reino então a gente tem que ter muita atenção muito cuidado quanto a isso e muitas vezes o produtor acaba contaminando essa pimenta até de forma involuntária talvez por falta de orientação técnica não por má fé muitas vezes ocorre não por má fé mas temos que ter muito cuidado agora uma outra atenção é que muitas vezes a gente quer produzir muito e acaba pegando produtos de outra cultura e aplicando ninguém está sabendo utilizando produtos não recomendados e deixando esses resíduos o clorperifós é apenas um deles então muita atenção bom falamos agora em relação aos efeitos climáticos e a produção a gente sabe que nós passamos no Brasil um elninho terrível a partir começou em meados de 2013 para frente 14 se intensificou em 2015 e 16 que causou uma grande perda em várias regiões do país e principalmente no Espírito Santo na região norte do Espírito Santo foi terrível então o efeito climático ele influencia muito nós vemos aqui recentemente aconteceu no Vietnã houveram vários furacões e tempestades e houve também um alagamento de uma grande região produtora de café que por coincidência pelas propriedades pequenas e muito intensificadas as culturas até com a cultura sendo plantada sendo café pimenta cacau tudo misturado né consorciada então teve também uma situação de alagamentos enchentes pode acontecer já tem um efeito aí no café né de um atraso de 30 dias na safra de café que poderá ocorrer também na pimenta do reino e aqui recentemente nós estamos vivenciando neste momento principalmente esse furacão né o América Central foi atacado por dois furacões e principalmente na questão do café há uma tendência de danificar muitas lavouras né então assim esses efeitos climáticos seja excesso de sol né com a redução da questão hídrica ou excesso de chuvas né com a abundância da questão hídrica ambos podem influenciar muito na questão de preço bom aqui nós vamos falar do fenômeno Espírito Santo é o Espírito Santo é principalmente a região norte do Espírito Santo é onde está concentrada a maior área de produção da pimenta do reino norte do Espírito Santo principalmente porque nós temos uma localização geográfica muito privilegiada vocês podem observar se imaginar o globo terrestre a localização do Espírito Santo estrategicamente quanto a linha do Equador e ao Trópico de Capricórnio a localização do Espírito Santo né a incidência solar ela semeiga ali o norte o sul da África né a ilha de Madagascar girando ali para a Índia principalmente na região de Kerala Vietnã Sri Lanka Malásia Indonésia então essa localização geográfica do Espírito Santo o norte do Espírito Santo é uma região propícia para investimento na cultura de especiarias porque todas as especiarias que dão lá possivelmente né certamente acredito também aqui pode dar temos terras agricultáveis o Espírito Santo ele consegue crescer a sua o seu plantel né nós temos aí bastante hectares já em produção de especiarias mas nós podemos crescer em hectares de produção sem desmatar né então hoje nós temos várias áreas várias regiões aqui no norte onde há a cultura né do gado da pecuária que pode ser migrada então essa rotação de cultura você tira uma lavoura de café implanta uma lavoura de pimenta você tira uma lavoura de coco ou de cacau implanta uma lavoura de pimenta você tira a pastagem implanta uma lavoura de pimenta então nós temos ainda muita área agricultável com grande potencial e falarmos também da alta tecnologia nos aspectos de produção e produtividade nós temos produtores cooperados que conseguem volumes por hectare acima de 5 mil toneladas que é fantástico né hoje também com o advento do plantio em doutor vivo você consegue ter aí um pé de pimenta numa altura maior certamente irá ter aí uma maior produção e uma maior produtividade por hectare nós temos uma cadeia produtiva organizada comparada a outros estados o Espírito Santo ele é um estado relativamente pequeno se você comparar ao estado do Pará nós temos municípios no Pará que são maiores do que o estado do Espírito Santo então a nossa questão estratégica localização geográfica nós estamos perto de três grandes centros consumidores né Belo Horizonte Rio de Janeiro em São Paulo nós temos uma malha viária né de fácil acesso nós temos um porto onde poderemos ter mais portos né daqui uns dias então nós temos uma questão logística muito interessante aqui no estado e com a organização do comitê gestor na cadeia produtiva da Pimenta do Rei que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante e principalmente um perfil de um povo trabalhador nós temos aqui no estado tanto os quilombolas né que aqui ficaram desde o período pós-escravatura e montaram seus grandes centros aqui no Espírito Santo principalmente na região norte onde esses descendentes de quilombolas eles cultivam muito a pimenta do reino então essa questão cultural ela é muito forte temos também aqui os descendentes dos italianos que vieram né pós-período de escravatura para trabalhar na cultura de café principalmente aqui na região de Santa Leocádia onde tiveram aí os grandes plantios de lavoura já em escala comercial nós temos aqui também os assentamentos a região é uma região onde tem muitos assentados e uma agricultura familiar predominante sendo que hoje também nós temos um novo perfil que é aquele produtor grande produtor que hoje ele está investindo também nós temos produtores de café que estão ingressando na atividade da Pinha do Rei temos produtores de cacau que estão ingressando temos produtores de mamão que estão ingressando e também novos hipericultores que nem tinham terra que compraram terra na região estão também aí trabalhando na cultura da pimenta e os grandes parceiros essa estrutura toda dentro do comitê o apoio institucional da CEARG em Capel IDAF a FAPS o SENAR o SEBRAE a OCB o MAPA a UFIS a CEP a Embrapa a Assembleia Legislativa as prefeituras da região principalmente do Prode Norte as empresas privadas sejam elas compradoras de pimentas sejam elas exportadoras sejam elas revendas de insumos sejam defensivos ou fertilizantes os autônomos que trabalham nós temos vários técnicos vários agrônomos que dão assistência técnica em campo e também a nossa cooperativa Copibac que é especialista em pimenta do reino essa cadeia é bem organizada e voltando aqui ao fenômeno Espírito Santo desde 2019 o Espírito Santo ele vem desempenhando um papel fundamental importantíssimo nessa cadeia produtiva tanto que em 2019 e 2020 nós já conseguimos exportar em mais de 60 mil toneladas de pimenta do rei chamando a atenção também que esse gráfico ele já está dentro de especiarias tá bem e nós passamos aí ao longo de 5 anos de uma produção de em torno de 15 mil toneladas para uma projeção nesta safra de 68 mil toneladas é isso que importa ao comprador ao trade ao importador às indústrias nós temos garantia de abastecimento e podemos ampliar esse volume que certamente o mercado irá absorver nós temos uma área cultivada em torno de 15 a 16 mil hectares podendo ser expandida como já foi mencionado anteriormente e principalmente mais de 11 mil e 500 famílias né se você multiplicar por 4 em pessoas mais os colaboradores envolvidos nós temos aí um grande volume de pessoas envolvidas na cadeia produtiva da pimenta do reino temos também um trabalho importantíssimo que é o reconhecimento da indicação geográfica norte do espírito santo para pimenta do reino esse trabalho foi desenvolvido com várias entidades e ao longo desses anos né foi estruturada com um apoio fortíssimo do sebraico né e todos aqueles envolvidos na cadeia produtiva e nós estruturamos o pedido junto ao INPI que brevemente estará reconhecendo a pimenta do reino norte do espírito santo como uma indicação geográfica dando segurança alimentar também recentemente uma parceria com a Assembleia Legislativa uma solicitação da Copibac e uma uma emenda um projeto de lei do deputado Freitas né e com a sessão do governador São Mateus foi reconhecido como a capital estadual das especiarias aqui nós temos a pimenta do reino temos a pimenta rosa temos a pimenta jamaica temos o Urupum temos a macadâmia que pode se enquadrar ali também como uma especiaria né então hoje nós somos a capital estadual das especiarias e todos os programas onde as ações da cooperativa estão inseridos o programa de produção integrada da pimenta do reino foi capitaneado pelo mapa junto com os parceiros né brevemente será estartado projetos de pesquisa aí nós temos que valorizar o papel da SEAG da FAPS do INCAPER da Embrapa o IFES também entrando agora nesse segmento o programa estadual da Pipericultura que certamente está sendo estruturado pelo governo e será lançado agora provavelmente em 2021 pela SEAG a capacitação com parcerias né o SEBRAE o SENAR é a OCB a UFES a SEAG o INCAPER então várias capacitações esse é um grande exemplo né que estamos fazendo ao longo desses quatro dias e nós vamos partindo para esse encerramento mostrando que a pimenta do reino do norte do Espírito Santo ela é uma cultura que ela tem sustentabilidade principalmente migrando aí né para os tutores vivos nós temos a Moringa Oleífera que está sendo muito bem trabalhada na região tem muita coisa para ser desenvolvida aí e a Copibac está aqui crescendo com você para que você cresça conosco bem partimos então para as conclusões na conclusão é em em Norbert a gente vai fazer um pouquinho diferente eu não vou concluir eu vou deixar uma pergunta onde tudo que foi falado ao longo desses quatro dias né a Mariana posteriormente também vai fazer uma apresentação muito interessante eu gostaria de concluir com uma pergunta dado tudo que foi falado para onde vamos qual o potencial da pimenta do reino do norte do Espírito Santo apresentamos aqui o nosso emoji né Mr. Pepper esse é o emoji da cooperativa Copibac e nós estamos aí sempre contribuindo dentro dessa importante cadeia produtiva este é o nosso contato eu sou um amante eu sou um produtor rural né sou um amante da pimenta e cultura desde os cinco anos de idade que eu já né aperto no dente né aquele carocinho da pimenta do reino e sou amante da pimenta do reino ela está em meu alimento e é um mito que pimenta do reino faz mal é um mito tá nós temos que quebrar esse mito aí muito obrigado um forte abraço a todos muito obrigado Erasmo seus conhecimentos sempre são válidos a todos nós né sempre bem atualizados Mariana aparece aí na tela que o pessoal tem que conhecer você já sentava no início e eu vou te habilitar como apresentadora e você já pode chamar seu slide você já está como apresentadora Mariana bom dia a todos né o computador é maior que eu por isso que não está dando para ver direito isso que dá ser muito grande isso que está aparecendo no final deixa eu aguentar o slide me explica como é que faz isso você tem um sinalzinho de mais no seu canto inferior esquerdo clica e chama sua apresentação tem que estar em PDF ok já está carregando isso muito obrigado então enquanto faz carrego a tua apresentação você tem toda a liberdade de se apresentar e falar quem é você e para quem está aqui e para quem veio forte abraço Mariana sucesso é contigo agora espaço qualquer dúvida eu estou aqui bom meu nome é Mariana né eu sou engenheira de alimentos trabalho aqui na sede do Incapé né eu sou engenheira de alimentos eu não sou agrônoma então já foi um grande desafio porque quando eu comecei a trabalhar a questão da pimenta do reino né mais a parte de contaminações é eu não conhecia nenhum pé de pimenta vou ser sincera para vocês eu sou do sul do estado e o sul do estado não tem né pimenta do reino mas eu confesso que eu me apaixonei pela cultura né eu fui aprendendo com os colegas né o Inober o Erick o Secundino também no começo me ajudou muito e agora o João né está dando um apoio bem legal porque a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para resolver né esses problemas então Inober cadê minha apresentação carregou ainda não onde está a apresentação estou mais Oi Mariana ok pode começar a apresentar está aparecendo para todo mundo aqui tá mas aí ela fica onde ah tá já entendi já entendi bom dá para ver que a pessoa também não é muito tecnológica não mas enfim vamos lá é então eu sou formada pela rural né do Rio e tenho mestrado pela UFV e assim a parte eu integro hoje a coordenação segurança alimentar e comercialização né um trabalho mais na área de agroindústria mas a experiência da agroindústria acho que vai contribuir muito para a gente pelo menos dar um norte aí nos problemas que a gente tem da Pimenta do Reino né então assim a segurança alimentar é um conceito muito amplo né que envolve tanto qualidade quanto quantidade né acesso questões ambientais culturais econômicas então assim é uma definição extremamente ampla né praticamente tudo que o Incaper faz e e hoje dentro dessa dessa desse conceito a gente tem o alimento de qualidade né e o primeiro princípio da qualidade é a segurança ninguém quer comer um alimento e passar mal ou então tem algum problema mais sério de saúde né a curto e longo prazo então essa questão da saúde é muito clara né e o dano à integridade também então ele não pode provocar dano nem a saúde nem a integridade né e a integridade eu confesso que eu sempre achei um pouco frescura até o momento em que eu encontrei uma mosca numa linguiça que eu comprei então você como consumidor se sente lesado né por encontrar algo ali que não era e a questão da integridade também ela envolve as fraudes né as adições intencionais então você compra um produto considerando que ele tem uma determinada qualidade e ali não tem exatamente o que você comprou né tem outros produtos normalmente de valor agregado menor então só pra contextualizar a questão de segurança né as contaminações então a segurança a gente tem que evitar as contaminações dos alimentos por que que eu digo evitar gente a gente nunca vai conseguir ter uma garantia de 100% então quando a gente trabalha com análise de risco né com contaminação é impossível garantir o 100% mas a gente tem que reduzir o máximo que conseguir né então a contaminação é a presença de substância biológica química ou física que vai causar dano tanto à saúde quanto à integridade do consumidor dentro dos perigos biológicos essa classificação gente é a classificação do códex né do que a gente chama de perigo ou contaminante né dentro da área de alimentos a gente usa muito o termo perigo por causa do APPCC ou RACAP né a sigla em inglês então o termo perigo também vocês vão ver que eu vou usar bastante porque é o termo que eu tô mais acostumada mas tá relacionado à contaminação então os biológicos são né bactérias basicamente patogênicas né como a gente tem a salmonela que é a principal da pimenta e que tá dando né alguns probleminhas aí pra gente um defeito de casa bem legal bem interessante pra gente resolver tem a Escherichia coli né os esporulados que são os bacilos sérios os postridiums né o perfil de desembotulismo a chigela que é uma bactéria uma entrobactéria também que tá muito associada à salmonela e Escherichia coli e o Staphylococcus nessa apresentação eu vou abordar apenas as mais com maior ocorrência em pimenta né porque essas duas últimas aqui elas podem ocorrer mas dificilmente vão ocorrer e as toxinas né porque por exemplo o Staphylococcus ele produz a toxina e a toxina que faz mal a bactéria em si né no alimento ela não não traz nenhum tipo de problema o problema é a toxina que ela produz quando tá presente as micotoxinas são toxinas produzidas por fungos né pode espantar um pouco a classificação dela como um perigo químico já que ela é produzida por um fungo mas essa é a classificação do códex e assim não vamos entrar muito nesses detalhes de classificação porque a gente tem que ser um pouco mais objetivo aqui resíduos de agrotóxico e contaminantes inorgânicos qual o grande problema dos contaminantes químicos não temos métodos de redução pra eles depois da cadeia né ao longo da cadeia produtiva então isso aqui é um problema sério porque é realmente prevenir a entrada depois que entra não temos o que fazer né então bicarbonato vinagre essas coisas pra tirar agrotóxico não funciona muito bem né a gente não vai ter o resultado que a gente gostaria né tem até muito estudo nessa área tem muita pesquisa sendo desenvolvida mas aplicada em escala comercial a gente ainda não tem né nada muito relevante perigos físicos pedras plásticos fragmentos de inseto partículas metálicas sujidades né matérias estranhas intencionais que caracterizam fraude né são os principais perigos físicos esse aqui raramente vai causar um dano à saúde né mais a questão de integridade mesmo do né do consumidor é questão de lesar o consumidor então falando um pouquinho da salmonela né considerando que nem todos aqui são amantes de microbiologia mas algumas características a gente precisa tá colocando pra vocês entenderem um pouquinho do comportamento dessa bactéria pra gente conseguir entender o porquê de determinadas ações né de determinadas medidas produtivas porque eu acho que quando a gente entende o porquê fazer fica mais fácil né de adotar e muitas vezes de provar pro agricultor e passar uma certa confiança pra ele né das medidas a serem tomadas então a salmonela tem duas espécies basicamente né a entérica e a bombói bombói mais de 250 sorotipos ou seja por mais que a gente coloque a salmonela todo num né num nome só ela representa 2.500 sorotipos e eles tem características diferentes características genéticas né bastante diferentes e dentro desses sorotipos a gente tem o sorotipo entérica subespécie entérica que é a principal causadora de surtos né aí dentro de entérica subespécie subespécie entérica já tem mais outras outras variações então onde onde esse micro-organismo habita né onde que ele costuma ficar no trato intestinal do homem e animais então assim contaminação por salmonela está relacionado a a parte né de de fezes tanto de homens quanto do ser humano quanto do animal né aqui considerava-se muito animais de sangue quente mas a gente tem algumas subespécies alguns sorotipos perdão de salmonela que estão relacionados a répteis então hoje em dia a gente considera qualquer animal né fatores de crescimento atividade de água que é um parâmetro que a gente utiliza muito para alimentos mas ele está diretamente relacionado com umidade né então quando a atividade de água é a quantidade de água no alimento disponível então ela faz um equilíbrio né com a atividade de água e a umidade mas é só uma medida diferente para a umidade se a umidade a atividade de água for menor do que 94 a salmonela não cresce e por isso a gente seca a pimenta né porque a gente reduz essa atividade de água e ela não vai crescer mas ela vai continuar viável ali no na pimenta né e assim que ela encontrar um alimento ou um ambiente com atividade de água adequada para ela ela vai voltar a multiplicar e vai né ter os problemas aí de surtos que a gente tem observado temperatura ela cresce entre 8 e 45 graus então aqui a gente vê que a atividade de água né a redução da da umidade com a secagem é o principal fator para garantir o não crescimento da salmonela no produto ela é sensível ao calor graças a Deus né então a temperatura superiores a 70 graus né costumam eliminar a maior parte dos sorotipos temos alguns sorotipos um pouquinho mais resistentes termicamente temos mas de uma forma geral o 70 graus é suficiente né sempre associado a um tempo né 70 graus normalmente de 15 a 20 minutos é o tempo de um tratamento técnico risco à saúde né ela causa dois problemas né tem a febre tifoide que é a salmonela tif e a paratif e a febre não tifoide que é a tifimúria e a enteritiz né então assim a gente vai focar nos sintomas da não tifoide que é a principal tipo de doença né causada por essa salmonela basicamente diarreia vômito febre dor mal-estar cansado são aquelas sintomas característicos de uma gastroenterite normal né a maior parte das pessoas passa por ela só com alguns danos psicológicos mas dificilmente vai levar à morte só que a gente tem o grupo mais vulnerável que é o que a gente chama de grupo de risco né idosos gestantes pacientes imunocomprometidos né que estão em quimioterapia ou portadores de HIV pra esse grupo ele costuma a salmonela costuma ter sintomas mais severos né o quadro mais grave é uma infecção sistêmica que evolui por uma infecção generalizada né e vai depender do sorovar envolvido que está relacionado à virulência né normalmente é um bichinho um pouquinho mais bravo do que o normal estado imunológico do hospedeiro né a gente representa aí o grupo de risco que normalmente tem um estado imunológico um pouco mais afetado né e a população presente no alimento inócuo ou seja a quantidade de salmonela presente no alimento então assim exemplificando alguns surtos né os surtos eles têm além da questão de saúde pública né de né que pode levar a óbito que é uma coisa muito pouco indesejada muito pouco uma coisa completamente indesejada né 71% desses surtos eles estão relacionados à salmonela entérica subespécie entérica né isso aqui é um dado do FDA de 93 a 2010 Estados Unidos Dinamarca Alemanha foram sete surtos de salmonelose isso considerando apenas o surto de salmonelose envolvendo o consumo de especiaria né aqui cabe ressaltar o seguinte até pouco tempo os alimentos de baixa atividade de água né no qual se enquadra as especiarias e a pimenta do reino eles não eram considerados alimentos perigosos né colocavam-se completamente seguros por causa da atividade de água porém o número de surtos envolvendo esse tipo de alimento tem crescido bastante no mundo né e a gente tem aí que nesse período ele pegou de 1700 indivíduos né nesses países em 2009 e 2010 teve um surto nos Estados Unidos bem é é bem alarmante né 272 casos de salmonelloses em 44 estados americanos e todos eles relacionados ao consumo de um salame produzido com pimenta do reino contaminada né os Estados Unidos eles têm uma investigação epidemiológica bem forte né então eles identificaram o problema do produto foram até a indústria rastrear a indústria aí vem a questão da rastreadibilidade também que é bem importante né pra gente identificar a origem dessa contaminação e chegou à conclusão de que era uma pimenta que foi usada como ingrediente nesse embutido e que causou esse surto né bom com relação a questão econômica a gente sabe que os surtos também eles sobrecarregam o sistema de saúde então a gente tem aí um gasto né em saúde por conta dessas doenças mas com relação a comercialização da pimenta né a gente evidência da ocorrência de salmonella em pimenta do reino né a gente tem aí esse gráfico que já foi falado um pouco pelo Erasmo um pouco pela Rosana né que indica um aumento do número de notificações né por parte da comunidade europeia com relação à presença de salmonella então a gente observa o que o número de notificações ele aumentou conforme aumentou a produção de pimenta óbvio se eu tenho uma quantidade maior sendo produzida a probabilidade de eu ter o microrganismo e a contaminação aumenta também ok uma boa justificativa para o aumento segunda justificativa aumento da detenção antigamente só 5% da pimenta era amostrada e analisada quando chegava na comunidade europeia esse número esse percentual de detenção aumentou para 20 então como maior aumentando a amostragem você aumenta também o número de não conformidades e aqui tem uma preocupação que a gente já está sabendo aí nos bastidores que tem uma proposta de aumentar para 40 então se isso acontecer a gente espera que o número de não conformidades vai aumentar então assim isso são justificativas mas isso só está acontecendo porque realmente existe a contaminação do produto então a única coisa que assim a única coisa não mas eu vejo como a parte que cabe a nós principalmente do INCAPER nosso grupo de trabalho é realmente trabalhar nesse terceiro ponto que é a contaminação do produto reduzir essas contaminações a Escherichia coli é uma enterobactéria assim como a Salmonella elas têm um determinado grau de parentesco lá no cladograma e conforme a Escherichia coli é um coliforme interno tolerante específico ele só está no intestino de animais de sangue quente então assim quando a gente tem essa contaminação por E. coli é só animais de sangue quente indicador de contaminação fecal é um indicador de contaminação fecal ambiental principalmente de água análise de água a gente trabalha bastante a Escherichia coli fator de crescimento atividade de água se for menor do que 93 ela não cresce e fora dessa temperatura que também ela não cresce então assim ela tem as características bem parecidas com a Salmonella então toda medida preventiva que eu trabalho para Salmonella automaticamente já serve para Escherichia coli e a legislação brasileira atualmente mudou os padrões microbiológicos para alimentos tiveram uma revisão agora no final de 2019 e antigamente a gente trabalhava como coliformes termotolerantes popularmente conhecidos como coliformes fecais esse grupo coliformes termotolerantes ele tinha uma série de espécies que não não estavam relacionadas com o indicador de contaminação fecal por isso que mudou o padrão para Escherichia coli porque ela é um indicador mais preciso então poderia ter um resultado positivo que não relatasse realmente a contaminação por material fecal então a Escherichia coli de uma forma geral não é um patógeno ela é muito mais utilizada como indicador de contaminação do que como patógeno mas ela tem algumas células patogênicas essas aqui são as principais e eu destaco a enderemo rádica ao 5-7-H7 que é um problemão até pouco tempo infelizmente a gente felizmente na verdade a gente não tinha casos aqui e recentemente teve um surto em Vila Velha em uma creche relacionada a esse micro-organismo ele causa um ele causa morte ele é um micro-organismo que pode levar a óbito e ele ataca principalmente a função renal pela síndrome urêmica hemolítica então assim é um micro-organismo preocupante por sorte ele não é muito comum mas a gente acaba tendo que destacar a severidade dele bactérias esporuladas para bactérias esporuladas a gente não tem padrão legal pelo menos a legislação brasileira não tem exigência dessas análises mas eu acho importante a gente conversando um pouquinho sobre elas o bacilo sérios o clostridium perfíngese e principalmente o clostridium botulina então todos eles são anaeróbios restritos ou seja só vão crescer se não tiver oxigênio então para o processo produtivo de pimenta o crescimento dessas bactérias não é preocupante qual é a minha preocupação com relação a essas bactérias é a presença do esporo porque o esporo ele tem uma resistência térmica muito grande então dificilmente eu vou conseguir eliminar ele lá na frente e isso quando a gente vai para a indústria de alimentos que é uma área que eu tenho um determinado domínio esses esporos podem encontrar uma por exemplo se eu colocar ele no embutido ele vai encontrar uma condição de multiplicação principalmente embutido embalado a vácuo a gente tem um problema um risco seríssimo com o clostridium quando a gente trabalha análise de risco de imutido a gente tem que considerar então assim a preocupação maior com essas bactérias esporuladas é minimizar ou evitar que ela seja contaminada que a pimenta seja contaminada pelo esporo para não levar isso mais à frente à cadeia produtiva mas de uma forma geral para o crescimento em pimenta não tem uma relevância muito grande as micotoxinas que são metabólicos secundários de fundo aspergilos penicina e fusarium são os fundos envolvidos nessa produção principais ocorrências em pimenta do reino aflatoxina ocratoxina e acetrinina essa daqui não tem padrão legal mas a gente tem trabalho já identificando a presença dela em pimenta do reino são termicamente estáveis foi o que eu falei a gente não tem forma de eliminar então tratamento térmico não vai resolver o problema de micotoxina controlar o crescimento do fundo por meio de controle de umidade e temperatura é a única alternativa que nós temos para a micotoxina para a sorte que controla o crescimento de salmonela também controla o crescimento de fungo então as medidas preventivas são bem semelhantes e o que serve para um serve para outro também risco à saúde o consumo regular em pequenas doses de micotoxinas tem efeito carcinogênico teratogênico e mutagênico então a gente tem aí esse contaminante que não tem isso aqui é responsabilidade da produção primária a gente não tem como eliminar depois na indústria aqui são exemplos de alguns trabalhos identificando a presença de micotoxinas em diversos países do MUNSA que foi um trabalho de revisão que a gente publicou no Incapera e Revista num artigo sobre contaminantes certo então a gente aqui é mais para evidenciar que elas realmente existem porque que a ocra e a afotoxina são as mais pesquisadas elas são mais comuns e tem padrão legal de determinação então por exemplo as legislações elas limitam um padrão para essas toxinas para essas micotoxinas resíduos de agrotóxico aí entra inseticidas fugicidas herbicidas que os colegas agrônomos têm um domínio muito maior sobre eles do que eu resíduos porque a gente tem dois problemas produto não registrado para a cultura e acima do limite estabelecido pela legislação a pimenta do reino na legislação brasileira conforme o Aide já falou e já foi muito falado por outros colegas aqui que não tem produto registrado para pimenta então a gente só pode usar os compostos inorgânicos à base de cobre isso aí eu sei que é um problema muito grande para os colegas que trabalham mais a parte dos tratos culturais e tal mas pensando no pensando na questão do resíduo do produto final a gente usou estiver fora do padrão está fora do padrão e não tem o que fazer assim como as micotoxinas a gente não tem forma eficiente de eliminação cabe ressaltar que como a pimenta ela é basicamente para exportação vale a legislação do país importador então por exemplo vamos supor que o Brasil liberasse um determinado uma molécula X aí o produtor começa a usar usa 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 se lá na União Europeia essa molécula não está autorizada ele vai chegar lá e vai ser irregular então a gente tem que obedecer a legislação dos dois países é interessante porque eu acompanhei o curso a semana toda e é bom que a gente sempre aprende então a gente às vezes escuta de que sem agrotóxico não tem como produzir enfim tem algumas questões aí que não é muito a minha área de domínio mas pela apresentação do Henrique a gente conseguiu ver que a gente tendo um bom manejo a gente reduz bastante essa necessidade e diante de uma infestação diante da necessidade de uso vai pesar aí o risco de você ter o resíduo no produto final os principais compostos encontrados em pimenta do reino isso com base em revisão bibliográfica a gente tem os ácidos perfilocarboxílicos eu achava o nome de bactéria estranho até ver esses nome de molécula de agrotóxico e as classificações dos solos então não fico nem muito constrangido em falar os nomes complicados das bactérias mais então a gente tem aí essas classes de compostos encontrados na pimenta na pimenta capixaba a gente tem um trabalho realizado pelo PP Agro financiado pela FAPS da professora Maria Tereza da Departamento de Química da UFIS ela fez levantamento dessas amostras mas os dados ainda não foram publicados mas assim conforme a conversa que nós tivemos com os exportadores os principais problemas que a gente tem da pimenta capixaba é esse imidacuprid que é o inseticida e o carbendazin que é o fungicida bom origem das contaminações aplicação intencional nos tratos culturais aí envolve uma série de fatores de manejo da cultura e as contaminações cruzadas porque pode ser que a contaminação nem venha do campo pode ser que o agricultor realmente não use mas vamos supor como normalmente ele é um agricultor que também produz café e vamos supor que ele guarde a pimenta no mesmo depósito que ele guarda os agrotóxicos a gente vai ter que ter uma a gente pode ter uma contaminação cruzada então assim os pratos culturais são importantíssimos né da gente manter mas não é a única forma de contaminação então a gente tem que tomar muito cuidado também com essas contaminações cruzadas principalmente no armazenamento no transporte e no acondicionamento dessa pimenta e isso com a saúde né agudo que é a exposição acentuada no caso dos aplicadores e os crônicos né que é o que a gente já tem né bem consolidado aí no conhecimento de ocorrência de câncer de efeitos congênitos problema do sistema imunológico endócrino né os efeitos nocivos agrotóxicos são bastante populares né contaminantes inorgânicos que são os metais pesados né que conforme a Rosana falou é de monitoramento também do ministério da agricultura arsênio cadmium mercúrio e chumbo né mercúrio e chumbo a gente tem problema de bioacumulação origem contaminação do solo e da água né esses contaminantes inorgânicos a principal origem deles é quando você faz o plantio em uma área que seja já contaminada eles são solúveis em água são absorvidos pela planta e acumulam nos frutos né o efeito tóxico a anomalia no desenvolvimento de crianças mal de Parkinson Alzheimer autismo câncer isso aqui também tem bastante pesquisa envolvendo né relacionando essas doenças com o consumo desses contaminantes inorgânicos né e aqui a gente tem algumas referências de identificação desses resíduos em pimenta do rim é o objetivo de trazer esses estudos gente não é nem de a gente ficar discutindo muita coisa não porque a gente tem um tempo curto mas é de ver que eles realmente ocorrem e tem gente encontrando né então assim não é porque né a Mariana tá falando que tem ou o Inovic tá falando que tem ou o técnico do escritório tá falando que tem né isso daí é mais pra conscientizar de que existe o problema né igual a questão da salmonela a gente já tinha identificado na pesquisa né que eu conduzi no PP Agro mas quando veio as notificações da União Europeia a gente teve uma confirmação ainda maior de que realmente o problema existe e tá chegando lá o que é o pior né então dentro dos contaminantes físicos a gente tem os materiais macroscópicos pedra plástico inseto né inseto de um porte maior partícula metálica sujidade tudo aquilo que pode vir do campo embolado ali na pimenta isso aqui a gente consegue retirar né com uma certa eficiência nas unidades nas unidades de beneficiamento da pimenta então esses esses macro macroscópicos aqui não são um grande problema porque a gente consegue retirar em etapa posterior o problema maior são os microscópicos né que são sujidades leves que são insetos fragmentos de seto pelo de roedor ácaro esses aqui são mais difíceis de ser removidos né então a gente tem que trabalhar com controle preventivo eles embora não causem um dano à saúde considerável mas não é legal a gente encontrar um pelo de roedor na pimenta do reino né produto de baixa qualidade a gente né evidencia aí que há uma negligência na implantação das boas práticas porque se tivesse feito uma medida preventiva provavelmente isso aqui aconteceria né óbvio que aconteceria mais em níveis bem mais baixos né sendo que o pelo de roedor é praticamente inadmissível inerente à própria matéria-prima né esses contaminantes pode ser né lá da matéria-prima um graveto alguma coisa que veio da pimenta e tal mas eles podem ser adicionados propositalmente né tem um estudo do Itaú se eu não me engano que que relata a presença de semente de mamão moída né no meio da pimenta do reino ou mesmo a adição daquele pó de pimenta que é aquele resíduo que a gente vê durante a limpeza lá da pimenta serragem sal então isso aqui é fraude isso aqui é intencional né e do meu ponto de vista é até um pouco mais grave porque você vê que teve realmente né a intenção de lesar o consumidor a análise de microscopia né ela tem a função de identificar esses componentes físicos né monitora a qualidade e detecta fraude bom aqui são estudos identificando o percentual né dessas sujidades encontradas em pimenta do reino né então a gente tem aí três estudos do Brasil principalmente com pimenta de São Paulo né que foram encontrados fragmentos de inseto ácaros pelos de roedor são os mais básicos e os mais comuns certo a legislação brasileira determina uma quantidade máxima de fragmentos né e de pelo de roedor que pode ser encontrado isso aí há uns anos atrás deu uma confusão porque o pessoal foi pra internet como é que pode a Anvisa deixar ter inseto na comida enfim mas o que que acontece esses fragmentos de inseto eles são de insetos inerentes à produção primária né por exemplo não tá incluída aqui asa de barata perna de mosca esses aí não estão incluídos dentro desses fragmentos né a gente que tem um conhecimento um pouquinho mais né da norma a gente entende que realmente é necessário porque muitas vezes a gente não consegue ter um controle tão grande desses fragmentos né dessa contaminação dessas infestações na cultura né como o Fantom ontem relatou inseto não é um problema muito grande pra pimenta né como é pro café o café a gente tem um problema muito grande por causa da broca né ele entra no café e na hora que você moe uma broca vira quantos mil fragmentos aí então né pra o café por exemplo isso aqui é um ponto a se considerar com mais relevância mas pra pimenta não qual é o maior problema da pimenta como ela não tem muita praga de campo o problema da pimenta tá no pós-colheita né que é o acesso das pragas durante o armazenamento e principalmente né durante a secagem dependendo do tipo de secagem que for utilizado esse estudo aqui também né foi feito pelo nosso grupo de trabalho né é uma pesquisa financiada pela FAPS e a gente identificou que a maior média de fragmentos veio da secagem terreiro que era de se esperar e assim mesmo não são nem valores tão alarmantes né um pouco na estufa o fogo direto e o fogo indireto menos mas a gente vê aí que a secagem terreiro ela proporcionou amostras né maior média e maior amostra número de amostras fora do padrão né então nos Estados Unidos a presença de sujidades leves foi a segunda principal causa né de rejeição de lotes né esse aqui segundo o FDA e a principal causa foram as contaminações biológicas né que é o que a gente acaba focando um pouco mais bom a presença do contaminante torna o produto impróprio não apenas se ocorrer em nível inaceitável então assim o que vai ser esse nível aceitável ou inaceitável até que ponto eu posso aceitar uma contaminação por agrotóxico até que ponto eu posso aceitar uma contaminação por salmonella ou por fragmento de inseto né esses níveis eles são determinados pela legislação aqui eu trago um resumo da legislação brasileira para alguns desses contaminantes como exemplo né mas sempre alertando que a gente tem que estar atento à legislação do país de origem quando a gente vai exportar perdão país de destino né se vai exportar para a União Europeia eu tenho que estar atento quanto à legislação da União Europeia então assim os microbiológicos a gente tem essa instrução normativa que foi atualizada recentemente né que indica a ausência de salmonella em 25 gramas então eu não posso ter nenhuma nenhuma unidade formadora de colônia nenhuma salmonella em 25 gramas e a esquerica colhe a gente tolera até né 500 unidades formadoras de colônia por grama de amostra isso aqui para uma amostra representativa de lote as micotoxinas a gente também tem os limites estabelecidos os contaminantes inorgânicos e os contaminantes físicos né como a gente vai disponibilizar esses slides eu relatei aí porque acho que para a consulta futura eu acho que é bem importante a gente ter essas normas mais organizadinhas né porque eu não sei vocês mas eu tenho dificuldade depois de ficar lembrando qual norma é qual análise de risco né conhecendo os contaminantes que foi até agora o que eu quis apresentar para vocês é uma parte um pouquinho chata né para quem não gosta muito mas a gente precisa de conhecer algumas características desses contaminantes para fazer uma avaliação né do risco e principalmente de como evitar e como tratar a ocorrência dessas contaminações né então um contaminante ou um perigo né ele tem que para trazer problema ele tem que estar fora do limite o risco é a probabilidade de ocorrência dessa contaminação então por exemplo o salmonelo a gente vê aí um monte de trabalho relatando a presença né as notificações relatando a presença então a probabilidade da salmonela acontecer na pimenta é alta né então a gente tem que estudar ela vou dar um outro exemplo aqui por exemplo a toxina de Staphylococcus eu não considero ela como um risco alto para pimenta porque a probabilidade dela acontecer é muito baixa né análise de risco ela tem que avaliar todas as etapas né desde a produção no campo desde o plantio aonde você vai instalar sua lavoura até o momento que o consumidor está em casa consumindo o produto que começou lá naquele plantio lá no sítio ou numa fazenda do interior a análise de risco então engloba todas as etapas engloba a probabilidade de ocorrência não vou ficar perdendo meu tempo com o perigo que raramente ocorre ou que não tem relato dele né e principalmente a forma de consumo do alimento a forma de consumo do alimento é uma coisa que me preocupa com relação a pimenta do reino por quê? Normalmente ela é adicionada no final do preparo então eu adicionei ali uns pouco por cima da minha salada né a pimenta moída e se ali tiver uma se ali por exemplo tiver salmonella né eu estou colocando esse micro-organismo numa condição de desenvolvimento e posso levar a um surto cadeia produtiva então a gente tem plantio estratos culturais a colheita debulha secagem armazenamento isso aqui normalmente acontece dentro do sítio né lá nas propriedades rurais com o produtor aí ele transporta e comercializa para o exportador lá ele tem a recepção a pesagem eventualmente tem secagem tem gente que comercializa a pimenta in natura sem secar né isso aí pode acontecer aí ele faz uma limpeza dessa pimenta né ou aquele secou ali ou aquele já comprou seca armazena e comercializa aí transporta lá normalmente no caso a pimenta para o país que vai comprar né então aqui a gente tem outra fase de transporte lá eles armazenam normalmente a pimenta é direcionada à indústria né ela é ingrediente principalmente da indústria de embutidos né então a indústria de embutidos consome bastante ou então ela vai direto para o consumidor né ela faz o fracionamento ali a produção o fracionamento dependendo do né se for indústria ele vai entrar como ingrediente se for fracionamento ele vai só embalar e revender e a gente tem aí o consumidor então assim é importante a gente conhecer como que funciona o todo por quê porque em algum momento aqui a gente vai ter que eliminar essa salmonela né então a gente tem aí etapa por etapa né o plantio os riscos principais é de contaminação de salmonela e ecoli quando quando eu faço o plantio numa área que tem alguma contaminação alta com principalmente que relacionada a saneamento rural né os químicos né por vetais pesados e resíduos de agrotóxico se foi uma área que teve intenso uso de agrotóxico ou então tem algum descarte de indústria né algum influente industrial isso aqui vai estar relacionado e a origem ela vem da água ou do solo então por exemplo se eu tenho uma água com alto teor de metal pesado e eu estou irrigando a planta com essa água eu posso estar levando metal pesado para a pimenta né o solo se eu tenho um solo que tem um problema de contaminação por material fecal eu posso estar levando essa contaminação por salmonela ou E.coli para a pimenta do reino então como que eu vou evitar isso contaminação do solo prestar atenção em uso anterior da área né a gente nesse trabalho que eu fiz né eu fiquei dois anos avaliando né visitando as propriedades a gente identificou né algumas por exemplo o uso de adubos orgânicos sem compostagem né ou então o curral no meio da lavoura de pimenta né então a gente tem ali né a produção pecuária praticamente dentro do pimental então isso aí também pode ocasionar né uma contaminação por salmonela a questão de saneamento rural plantio né distante de fonte de contaminação não posso plantar pimenta até próximo a currais possíveis é que eu não posso eu devo evitar né monitoramento da qualidade da água utilizada e o tratamento da água né caso essa água esteja contaminada aqui com relação ao monitoramento da água a gente tem as normas do CONAMA para uso agrícola né na agroindústria quando a gente trabalha o pós-colheito beneficiamento a gente tem norma da vigilância sanitária que é a norma para água de consumo humano e aqui umas ilustrações do que a gente viu em campo né isso aqui foi uma situação que muito me surpreendeu né que muitas vezes a gente acha que tem coisas que já estão superadas e é bom a gente sair um pouquinho do ar-condicionado e ir lá com o calor do campo para a gente compreender o porquê que as amostras chegam contaminadas no laboratório porque tem hora que você fica meu Deus como aí você vai em campo você vai entender muito bem como a gente tem aqui um banheiro né não deu para pegar uma foto mais panorâmica mas aqui a gente tem um sanitário que ele escorre numa valetinha aqui e cai diretamente nessa lagoa e ao lado mais ou menos aqui a gente tem essa captação de água para irrigação né eu digo irrigação mas por exemplo no caso salmonella a gente chegou à conclusão de que o maior problema é a água que a gente usa para a diluição dos adubos foliares porque se aquela água estiver contaminada com salmonella você vai estar pulverizando com adubo e com salmonella né então é uma justificativa para as contaminações que a gente encontra muitas vezes nos frutos aqui é um exemplo da captação de água né a maior parte das propriedades que a gente visitou não posso falar que são a maior parte das propriedades que produzem porque a nossa amostragem não foi tão grande assim mas essa captação a maioria capta água de represa né que é uma água que normalmente tem uma qualidade biológica um pouquinho pior quando comparada a poço né aqui é interessante né que o local né o poço aqui é uma represa mas é uma represa artificial né ele usa água para irrigação e para aproveitar a represa ele resolveu criar jacaré né então assim a gente observa umas coisas bem interessantes quando você vê o resultado no laboratório você fica sem entender da onde veio e quando você vai a campo você compreende perfeitamente da onde veio né então assim ali com relação a plantio né cuidado com o solo cuidado com a água a escolha da área para evitar as contaminações os tratos culturais perigos biológicos salmonela e ecoli né contaminação ambiental de água e solo aqui nos tratos culturais a gente tem que continuar com esses cuidados e principalmente pragas e animais né presença de animais aí a gente tem desde cachorro que a gente pode prender o cachorro né ajuda ele não ficar transitando na lavoura mas quando a gente parte para os passarinhos fica um pouco difícil de controlar então essas contaminações ambientais no campo elas não são passíveis de um controle tão rigoroso né e isso justifica a contaminação de pimenta antes de secagem né então a gente tem aí o uso de esterque biofertilizante evitar o contato do fruto com o solo restringir o acesso de animais e monitorar a qualidade da água são medidas que a gente pode tomar e os químicos né principalmente contaminação ambiental e água implantar boas práticas para garantir uma saúde da planta e evitar dar ao máximo consumo do aplicação se não tiver jeito tem que aplicar mas evitar ao máximo aí aqui dentro dos tratos culturais né a gente consegue ver aí né a presença de galinhas né a galinha é assim as aves de uma forma geral né tem um potencial de transmissão de salmonella enorme então essa galinha passeando aqui provavelmente ela né vai deixar os resíduos dela por aqui o grão cai no chão né eu não vou mandar a agricultor jogar fora a pimenta porque ele não vai jogar então essa não é a solução né porque às vezes a gente tem até as soluções mas que não resolvem o problema mas a gente precisa tomar uma atitude com relação a essa pimenta que é coletada no chão certo é e como que justifica uma contaminação de uma pimenta na planta que foi coletada de uma parte alta ninho de passarinho também a gente observou bastante né as fotos vou dar crédito ao Inovit porque ele que é o fotógrafo oficial do grupo porque eu tiro um monte de foto quando eu chego para fazer relatório não tem uma foto que presta né aqui é um exemplo de um ambiente completamente inadequado é uma área externa aqui a gente tem uma unidade de secagem e para trás aqui a gente tem a lavoura né então esse acúmulo de resíduo aqui você vê que é uma contaminação ambiental né que pode trazer a contaminação do produto final bom na colheita né a gente tem perigo biológico das bactérias né os químicos né de produção de micotoxina e os químicos com relação a resíduo agrotóxico a origem das contaminações biológicas né por exemplo salmonella e ecoli utensílio contaminado balde sujo né manipulador a gente está vendo aí né que o manipulador se ele for um portador assintomático de salmonella e usar o banheiro e não fazer a higienização adequada das mãos ele pode transmitir essa salmonella para a pimenta né a higienização das mãos aqui é fundamental né se eu fosse falar em higienização das mãos na lavoura antes do covid o povo ia achar que ele era louca né agora a gente já viu que tem jeito então assim a questão da higienização das mãos ela previne não só a salmonella como uma série de outras doenças né acesso de animais na medida do possível restringir né você não precisa levar o cachorro para colher pimenta e o contato da pimenta com o sol isso aqui é uma coisa bem crítica né a gente precisa de tomar uma medida com relação a isso eu não vou ficar lendo essas medidas eu deixei um slide bem escrito não é minha prática não gosto de slide muito escrito mas como esse material vai ficar ele já fica até de material base aí para os colegas que trabalham em campo né então assim a maior parte das medidas preventivas que a gente tem para controle de multiplicação de salmonella da liecoli serve também para fungo então previne também micotoxina né então por exemplo higienizar recipiente né não utilizar embalagem de esterco embalagens outros tipos de embalagem para coletar pimenta né separar a pimenta que caiu no chão né o interessante é que alguns agricultores relataram que separam a pimenta mas juntam de novo na hora de debulhar sem tomar nenhuma atitude de descontaminação antes né certo então aqui a gente tem por exemplo a pimenta que cai no chão né o cachorrinho aí o mascote da colheita que a gente recomenda não levar né que deixa alguns resíduos no solo contamina a pimenta daqui e aí no final a gente mistura tudo e tem os problemas que a gente está acostumado a ver limpeza insuficiente dos baldes né é isso aqui eu acho que é muito mais gente uma mudança cultural né eu acho que o produtor de pimenta ele merece todo o nosso respeito porque chegaram onde chegaram na raça tá se hoje estão exportando o que estão exportando produzindo o que estão produzindo foi na raça e isso daí ele merece nossa profunda admiração né mas assim como o processo produtivo de pimenta ele é vem muito vinculado à produção de café né então algumas práticas são bem semelhantes e o café a gente tem dois processos que eliminam que é a torra né e na hora do preparo em casa eles utilizam a água numa temperatura alta então assim o risco né biológico né de salmonella e acolhe em café é zero por conta desses dois processos posteriores né coisa que não acontece na pimenta então a gente precisa de fazer pequenas modificações eu acho que isso aqui gente é a cereja do bolo o bolo o produtor já já produziu né já fez a maior parte do trabalho isso aqui são os detalhes que a gente precisa né passar e tentar mudar essa cultura é acondicionamento inadequado pós-colheita né a gente vê aqui os baldes no sol muitas vezes as sacarias ficam no campo por dois três dias né pra depois juntar um volume pra fazer a debulha aqui também é o reaproveitamento de embalagem né infelizmente eles utilizam tudo que eles encontram ali de reaproveitamento pra acondicionar essa pimenta do campo então esse uso aqui essas embalagens elas precisam ser revistas a gente precisa rever esse ponto aqui de acondicionamento da pimenta no campo né aqui é um outro exemplo né que elas estão colhendo a pimenta nesse balde e olha a condição do balde e essa condição de colheita que está completamente inadequada armazenamento dos utensílios né muitas vezes fica no próprio campo aí ali pode cair alguma coisa né ou algum passarinho né depois está algum resíduo ali enfim essa questão do armazenamento dos utensílios bem como da limpeza a gente precisa de ter um cuidado maior isso aí gente é prática é hábito é mudança cultural né não é uma coisa tão difícil mas também não é uma coisa tão simples na debulha e na secagem né a gente tem perigo biológico também das salmonelas das contaminações né e da multiplicação dos perigos químicos e os físicos então a origem né vem das etapas anteriores então se eu tiver por exemplo aquela pimenta que eu joguei no chão que caiu perdão que caiu no chão e eu coletei durante o período de secagem pode acontecer um aumento da população de bactérias ali né e principalmente de fundos bom a gente tem os quatro principais tipos de secagem né na que são utilizados aqui no norte do estado conversando depois com alguns outros produtores eles relataram algumas práticas um pouquinho diferentes né que eu acho legal a gente né avaliar num próximo projeto de pesquisa a gente já tem uma aí né em fase de aprovação pra pra avaliar né se algumas práticas reduzem ou não a questão da salmonela então aqui a gente tem o terreiro a estufa a secagem mecânica fogo direto fogo indireto uma avaliação dos processos de secagem porque dependendo do tipo de secagem eu tenho um tipo diferente de perigo né um tipo diferente contaminante então assim se eu pegar a temperatura a secagem em terreiro ela é completamente dependente do tempo né tanto a secagem em terreiro quanto a estufa eles são métodos naturais de secagem então vai depender muito do clima das condições climáticas né então o terreiro vai variar né a estufa a temperatura pode chegar até 60 graus isso aqui foi relato de produtor né nós temos que fazer uma medida dessas um acompanhamento dessas temperaturas pra gente ter uma maior segurança mas o produtor relatou que fica entre 40 e 60 graus né lembrando que a salmonela morre com 70 então aqui no fogo indireto também o relato foi esse a gente precisa também fazer a medida porque a gente baseou só no que o produtor relatou né então tanto na estufa quanto no fogo indireto quanto no terreiro a salmonela não vai morrer no processo de secagem porque a temperatura utilizada é abaixo da que eu preciso pra matar ela no fogo indireto né alguns pode chegar a valores acima de 120 graus é possível que haja a eliminação do patógeno nessa nesse tipo de secagem porém não é um tipo de secagem muito adequado porque ela deixa um resíduo de fumaça que são as antracnonas que é considerado um pesticida pela União Europeia então assim por mais que pra qualidade microbiológica ele possa resolver pra química ele desclassifica o produto tempo de secagem de 5 a 7 dias na estufa em torno de 3 já melhora um pouco o fogo indireto e o fogo indireto cerca de horas contaminação microbiana introdução de bactérias e multiplicação de bactérias no terreiro alto risco na estufa é um risco moderado se a gente usar a estufa de forma adequada é a melhor das alternativas que a gente tem hoje mas ela ainda carece de algumas pequenas correções no manuseio só e o fogo indireto também tem um baixo risco e também é um outro método de secagem considerado bom certo a contaminação química baixo risco e no secador de fogo indireto a gente considera moderado porque se acontecer perfuração da fornalha a gente vai ter risco de resíduo de fumaça a antraquinona e no caso do fogo direto é alto risco porque como ele tem contato direto com a fumaça a gente vai ter resíduo de antraquinona que é considerado pesticida pela União Europeia custo de implantação a gente vê aí que a estufa perde um pouquinho porque ela é um pouquinho mais cara do que o terreiro os outros dois são custos mais altos o operacional a gente também tem aí que é baixo custo a questão da estufa tecnologia de implantação também não é muito difícil então assim avaliando a operacionalização o volume de secagem condições climáticas a gente chega à conclusão de que a estufa é um bom método de secagem porém quando a gente tem uns volumes altos de produção ela pode não ser suficiente e aí necessitando também de aí a gente vê que o fogo indireto é um pouco mais eficiente para grandes quantidades aqui foi um resultado da pesquisa que a gente avaliou o objetivo foi avaliar os processos de secagem não a ocorrência de salmonela então o objetivo dessa pesquisa foi ver qual era se tinha diferença na contaminação no produto do produto de acordo com o processo de secagem a gente observou aí que o terreiro tanto para a Ecole quanto para a salmonela todas as amostras estavam não conformes para a estufa a gente viu aí que Ecole um pouco mais baixa salmonela isso aqui isso aqui gente da estufa a única justificativa o maior justificativo que a gente tem é porque se ela vem com uma contaminação inicial de campo e eu coloco ela na estufa já com salmonela ela vai ter condição apropriada para multiplicar até ela chegar no ponto de secagem que a umidade interfira no crescimento até chegar nesse ponto a bactéria vai multiplicar então assim não condena a estufa por conta desse resultado tá a estufa só precisa ser melhor trabalhada né evitar a introdução de material com com contaminação na estufa o fogo direto e o fogo indireto né também apresentaram isso daqui também é justificável né por questão de contaminação prévia porque o processo de secagem não mata o fogo indireto é justificável por contaminação pós-secagem então assim eu tenho que ter cuidado em todas as etapas não adianta ter cuidado numa etapa só medidas preventivas né no caso da secagem terreiro a secagem terreiro é um ponto que a gente vai ter que refletir bastante né porque aqui por mais que a gente adote medidas preventivas vai ser muito difícil a gente controlar porque é um ambiente aberto né então não secar pimenta direto no solo aqui a gente não não que a gente conheceu não observamos secar direto todos eles são terreiros com cimento né manter o terreiro livre de buraco porque se eu tenho buraco eu posso empossar a umidade ali dificulta na hora de varrer tirar o resíduo restringir o acesso de animais controlar o acesso de pragas né aí a pilha no máximo quatro centímetros essas recomendações a maior parte delas eu tirei do guia do Asta para boas práticas agrícolas então assim são formas de redução mas aqui eu acredito que a gente não tem uma redução muito significativa né por exemplo se a gente pega a colheita numa época de chuva não tem como a gente controlar o tempo nem a umidade para secar essa pimenta a estufa né manter o piso da estufa livre de buracos né o mesmo cuidado com o piso que a gente tem no terreiro a gente tem que ter na estufa garantir a circulação de ar dentro da estufa isso aqui é muito importante né os aspectos de construção dessa estufa vão fazer toda a diferença no resultado né construir de forma a garantir que você vai ter né a circulação de ar aí a gente tem que considerar a predominância do vento né na propriedade para que faça essa construção bem feita não utilizar a estufa para outras finalidades né a gente vai ver que a fórmula observar alguns usos inadequados da estufa evitar fresta e abertura controlar o acesso de praga varrer o local não transitar com calçado sujo ou seja aqui a gente consegue controlar essas contaminações né coisa que a gente não consegue no terreiro então quando eu falo em usar exclusivamente para secar pimenta né que a gente observou uma secagem de carne né para fazer carne de sol achei a ideia brilhante mas não para uma estufa de secagem de pimenta ah Maria mas eu vou secar a carne de sol quando não tiver pimenta ok a gente tem a carne como um potencial transmissor de salmonela né principalmente se for uma carne não inspecionada uma matéria-prima que pode ser que tenha salmonela e pinga né o líquido dessa carne ou sangue ou até a própria água né aqui aqui eu tenho uma fonte de inócuo e eu acabei inoculando possivelmente inoculando salmonela denamisto então não é recomendado né outra coisa secar roupa né você acha um resíduo lá químico totalmente inexplicado provavelmente do desinfetante ou de algum do sabão em pó que foi utilizado né então assim aí uma reclamação que a pimenta do reino estava com gosto de sabão né aí vai entender o porquê né então não usar né estufa para outras finalidades aqui é controle dos animais de répteis pequenos répteis né então a gente vê assim que essa estufa provavelmente estava com algum problema de vedação para esse calão que tem entrado né a bomboleta também então aqui controle de acesso de pragas na estufa e isso aqui foi uma prática legal né para não dizer que a gente só coloca foto de coisa errada né eu espero profundamente gente que daqui a dois três anos a gente consiga fotos de coisas brilhantes de soluções brilhantes para evitar essas contaminações do campo eu tenho essa expectativa e essa esperança né aqui o que foi feito foi feito um cercado né para evitar acesso de animais né é interessante que aqui não está dando para ver muito bem mas tem uma telinha mais fina que o agricultor explicou que ele colocou essa tela mais fina né para evitar os sacos de entrar nessa área então isso aqui foi uma solução brilhante que a gente encontrou secagem secador né a gente tem uns cuidados um pouco diferente aqui principalmente com relação às instalações onde esses secadores estão né como a Rosana já falou tem uma norma né relativamente nova né ela é de março desse ano que estabelece a necessidade de implantação de boas práticas né nesses locais de secagem e nobrete eu sei que você vai falar que o meu tempo está passando eu estou acabando já tá bom obrigado registrar retirar os resíduos do secador implantar barreiras físicas então aqui todo aquele arca-bolso de boas práticas de fabricação né tem que ser adotado nessas unidades de secagem aqui alguns exemplos do que a gente viu né muito resíduo no ambiente né muito resíduo nos equipamentos resíduo no chão então assim gente eu entendo e tenho a consciência de que não tem condição de mandar higienizar isso com hipoclorida aquelas coisas que a gente faz na agroindústria ok mas retirar o excesso de resíduo a uma varreção isso aí a gente vai ter que fazer né porque essa pimenta aqui se ela tiver ela não tá seca então ela tem umidade alta se ela tiver uma contaminação por salmonela isso aqui é um foco de contaminação toda pimenta que eu passar aqui vai tá contaminada né a presença de fungos no grão isso aqui eu chamo atenção porque provavelmente como foi um secador mecânico né essa pimenta que foi proveniente de um secador mecânico eles ensacaram ela ainda úmida ainda quente né então ela ainda tava eliminando vapor eliminando unidade quando você abafa ela no saco você aumenta essa umidade aqui e favorece a proliferação de fungos aqui são exemplos de instalações completamente inadequadas né aqui não tem nem o que dizer sobre controle de pragas e etc no armazenamento né o controle que a gente tem que ter no armazenamento é principalmente evitar a pimenta de absorver umidade e de recompor aquela atividade de água dela porque se eu armazenar essa pimenta né num ambiente seco com atividade de água adequada salmonella e a coli não vai multiplicar o maior problema do armazenamento é a produção de micotoxina então a gente tem que ter controle tanto de umidade quanto de temperatura né então aqui a gente tem que ter esses controles né garantir ventilação eu não posso empilhar muito a pimenta eu não posso juntar muito as pilhas eu tenho que garantir a circulação de ar entre essas pilhas eu não posso colocar a pimenta diretamente no piso eu tenho que colocá-la sobre pallet justamente para ter essa ventilação e para facilitar o controle de pragas né então aqui a gente tem uma série de cuidados outro cuidado também é com contaminação cruzada de agrotóxicos e outros produtos químicos né nada de lubrificantes nada de ferramentas nada de objeto de uso pessoal dentro dessas áreas de estocagem de pimenta aqui são fotos que a gente tirou dos locais de armazenamento de pimenta né completamente inadequados né sacos sujos empilhados misturados com outras coisas a falta total de organização sacos abertos inclusive esse daqui era usado para um dormitório provavelmente para uma visita para alguma coisa né aqui galpão totalmente aberto janela enfim né você vê até que ele tem um cuidado com a umidade que ele tem um medidor de umidade aqui mas as condições de armazenamento estão bem precárias aqui já são condições melhores mas com alguns pequenos pontos de melhoria aqui é a pimenta e por mais que tenha uma lona né a gente precisa colocar sobre paletes para ter uma ventilação aqui nessa parte de baixo né aqui são as sacarias sujas isso aqui eu tenho que parabenizar porque desde que a gente começou a pesquisa até as últimas visitas essa questão de sujidade em sacarias já melhorou bastante tá então isso aqui já melhorou na realidade que a gente tem né nos últimos das últimas visitas e aqui é resíduo no chão né isso aqui atrai praga né pode ser algum ponto de multiplicação tanto de fungos quanto de bactérias então aqui por mais que as sacarias estejam limpas um pouquinho mais organizadas a gente observa que falta limpeza né limpeza suficiente aqui é um armazenamento adequado né um galpão completamente adequado né com os paletes as sacarias limpas isso aqui é o modelo que a gente tem que seguir né que aquelas primeiras fotos ao final do trabalho chega alguma coisa próximo disso a gente sabe que tem produtores pequenos né não tem problema ser um incômodo direitinho desde que ele esteja né em condições higiênicas adequadas e esteja organizado não precisa de ser um mega galpão uma coisa estratosférica a gente tem que adotar adequar essas exigências para a agricultura familiar porque a maior parte dos produtores são agricultores familiares a gente nunca pode esquecer disso né mas a gente consegue dar uma ajuda aí para melhorar esse cenário no final de todo esse trabalho gente se eu resolver isso tudo eu vou garantir que não tem contaminação infelizmente não tá a gente está o tempo todo falando em redução 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 diminuição de risco diminuição de probabilidade então para eu garantir que não tem eu tenho que fazer análise micotoxina e agrotóxico são análises caras dificilmente a gente vai conseguir fazer isso de rotina né talvez aí com desenvolvimento de kits rápidos a gente consiga né talvez para fazer uma triagem dentro de um exportador o dia que a gente conseguir isso acho que vai ser muito válido né e as análises microbiológicas elas têm um resultado muito demorado para você ter uma ideia não é porque o pessoal do laboratório é lerdo não mas uma análise de salmonela ela pode durar até 30 dias para a gente ter um resultado né então isso considerando né que o avaliador vai fazer aquilo ali né com uma certa agilidade então são análises demoradas se for fazer método oficial né e para o monitoramento de salmonela de rotina né tanto de salmonela quanto de outros contaminantes os métodos rápidos de detecção acho que são a saída que a gente tem no momento né com o covid a gente viu aí né esses testes rápidos que a pessoa fura ali coloca ali com 15 minutos sabe se tal se não está tem erro tem tem erro tá e normalmente um erro considerável mas a gente consegue pelo menos para fazer uma triagem então a gente faria triagem positivo negativo deu positivo está fora do padrão e próprio para consumo ou eu separo o lote ou eu levo para um tratamento se eu separar o lote né pelo menos eu já garanto que eu não vou contaminar o container inteiro isso aqui já dá uma boa ajuda negativo está em conformidade e pode ser destinado a comercialização método de descontaminação hoje a gente tem vapor e radiação e o óxido de etileno hoje o mais usado é o vapor né ele tem uma eficácia razoável uma boa eficácia não elimina esporo tá isso aqui não é uma esterilização porque para esterilizar eu teria que eliminar 100% e eliminar esporo a irradiação é um método muito bom também porém tem uma rejeição muito grande por parte do consumidor porque é obrigado a declarar no rótulo quando o produto é irradiado e o óxido de etileno tem um resultado bom também né tudo aqui para nível industrial porém ele não é aprovado na Europa então assim esses métodos de descontaminação normalmente são feitos no país de destino da pimenta tá bom gente eu quero agradecer e pedir desculpa porque eu acabei extrapolando um pouquinho o tempo eu costumo ser um pouco mais objetiva né mas eu acho que né como são muitas coisas né a gente acaba extrapolando um pouquinho aí eu peço desculpas e fazer uma propaganda aí do nosso folder que em breve estará disponível aí para todo mundo né com um resumo de tudo que eu falei hoje pelo menos os principais pontos pessoal os palestrantes por favor todos com as câmeras ligadas Erasmo Rosana isso gente muito obrigado de antemão já de coração pela participação e pelos conhecimentos compartilhados foi muito bom o espaço de hoje eu vou começar com a Rosana tem uma pergunta aqui que mandaram para mim se você souber nos ajudar nessa pergunta Rosana o que você imagina quais sejam quais ou quais foram os possíveis causam a redução do número de notificações do ano passado para esse ano é suspeita de alguma coisa é mais ou menos o que eu falei ali na apresentação foi a orientação que o ministério deu de colocar na identificação dos lotes e nas rotulagens que é uma matéria prima mas mesmo assim eles ainda estão coletando e notificando a gente aí o ministério está fazendo um trabalho de se tem a identificação que é uma matéria prima que não está apto para consumo direto porque vai passar por um processamento a gente não está reconhecendo mas isso só isso não é o suficiente porque até agora a gente não teve nenhuma resposta da autoridade europeia em retirar essas notificações as notificações continuam lá existindo entendeu até a Mariana comentou na apresentação dela que hoje eles têm uma frequência de amostragem que a tendência vai aumentar por causa do número de notificações agora também pode ser coincidência pode ser também por causa da pandemia que também diminuiu a amostragem essa hipótese também com a pandemia muitos serviços acabaram sendo parados a frequência dessas amostragem acabam diminuindo e isso também pode ter refletido aí a gente vai ter a certeza o ano que vem perfeito pessoal se Rosana Mariana e Erasmo apesar de a gente estar adiantado um pouco na hora se vocês quiserem perguntar um para o outro também é liberar não tem restrição eu queria só fazer um comentário que o Erasmo falou lá dos dados de exportação que ele pegou parece que do Comextat eu fiz a pesquisa no Agrostat que tem no Portal Mapa que está até o link lá da fonte e lá já tem uma separação de moída de grão das especiarias realmente o NCM geral ele está como especiarias total mas no Agrostat já permite você fazer uma estratificação dessa consulta e a fonte também é do sistema do Midic eu teria uma pergunta para a Mariana em relação ao falso negativo em relação a análise de Salmonela porque segundo a gente ouviu falar conforme o método de amostragem que você faz num saco por exemplo pode ser que você tira nenhuma borda e de negativo mas o foco da Salmonela pode estar no outro lado da sacaria por exemplo isso é mito ou é verdade? É verdade Erasmus é verdade sim quando você faz uma coleta de amostra indicativa de lote aquela amostra tem que representar o lote inteiro então o certo é você nas normas do Ministério tem uma norma justamente que explica como fazer a amostragem de acordo com o número de sacos de quantos sacos você tem que tirar tentar tirar de diferentes profundidades não tirar só de cima então assim aí você às vezes tira uma quantidade de amostra maior vai para o laboratório faz o corteamento mistura quanto mais você conseguir homogenizar a sua amostra e tirar de vários pontos do saco e de vários sacos você tem uma confiabilidade maior dessa amostra então assim a amostragem ela é fundamental para você conseguir ter uma confiabilidade nesse resultado nesse quesito o que seria importante você comentou que a esterilização tem que ser no país ter destino mas eu penso que é uma ação importante aproveitando a oportunidade que nós temos o Brasil deveria começar com uma política de governo isso não só a nível estadual como federal mas pensar em montar unidades de esterilização aqui no Brasil porque já que você não pode exportar problema exportar salmonela e as que até crime se a gente tiver a possibilidade de esterilizar aqui no Brasil nós estamos dando garantia ao importador reduzindo talvez até próximo de 0% os RASP e dando garantia de segurança alimentar é uma sugestão Rosana até para tu levar aí uma política de governo federal acredito a questão é só da defesa agropecuária a gente não tem essa essa política de fomentar aí seria a outra secretaria de desenvolvimento e inovação que está a parte da produção integrada e tudo de políticas agrícolas que aí é uma intenção tanto que a gente tem aliado com a parte da produção integrada para justamente já prever essa questão e o ideal se a gente pudesse já mandar esterilizado seria o mundo ideal mas a gente sabe que é uma coisa a longo prazo não é de imediato só uma corretora não é que eu digo que tem que ser no país de origem a prática o destino perdão a prática hoje é que o que acontece hoje é lá porque realmente nós não temos unidade quanto a unidade eu não gosto de usar o termo esterilização porque não é uma esterilização para usar esse termo ele teria que eliminar esportes e não elimina o vapor é a forma mais adequada reduz como eu coloquei lá cinco ciclos logarítmicos hoje a gente tem uma estimativa aí pelos dados de uma contaminação de 10 a 3 então vamos estacolar para 10 a 4 para dar uma exagerada 10 a 5 eliminaria então assim a esterilização com vapor esterilização não a sanitização com vapor a descontaminação com vapor ela resolve ela ela reduziria né esse risco de ir salmonella para lá com certeza não sou contra isso a único o único questionamento que eu faço é o seguinte primeiro eu e alguns colegas assim que a gente tem conversado é se a gente coloca uma esterilização no final para toda a pimenta produzida são 60 toneladas se não me engano né 60 mil toneladas perdão o tique e o dacto estão em regime de revezamento gente eu estou gestante então o raciocínio está um pouquinho demorado peço desculpas aí mas a 60 mil toneladas é imagina ter que esterilizar isso tudo é um ponto que eu acho complicado eu teria que ter um investimento muito alto uma estrutura muito alta o que eu defendo com relação a descontaminação né a vapor porque a irradiação eu não recomendo porque infelizmente o consumidor não aceita e tem que pôr no rótulo o etileno na Europa não pode então a gente só fica com a opção no vapor é interessante a gente ter unidade sim eu não sou contra só que é interessante para tratar aquilo que as boas práticas e que a cadeia até ali não resolveu lembrando que esse método ele resolve salmonella e ecoli para a micotoxina não resolve então se eu não resolvo o problema da cadeia primária para reduzir micotoxina que consequentemente eu vou reduzir também salmonella e ecoli porque as práticas as medidas de prevenção são basicamente as mesmas né se eu negligencio essa primeira fase e jogo tudo para esterilização que é uma preocupação que a gente tem a micotoxina vai ser a próxima bola da vez e daqui a um dia a gente vai ter que mobilizar isso tudo para resolver a micotoxina então o que eu acredito que seja a solução né do problema e nunca a gente vai ter 100% tá você vê lá no amendoim fizeram todo o trabalho um ou outro ainda aparece né Rosa não tem jeito é reduzir porque 65% é muito então vamos lá o que tem que fazer boas práticas no campo e boas práticas de fabricação veio uma norma nova agora para isso nos secadores a questão da descontaminação da pimenta entre o campo e a secagem a gente vai ter que pensar nisso com carinho e fazer avaliação não temos resposta para tudo isso daí está envolvido em projetos de pesquisa para a gente tentar ver uma possibilidade de fazer isso e segundo ponto aquilo que saiu dos conformes lá para a salmonella a sanitização a vapor né a descontaminação a vapor né são os pontos que eu vejo a importância da triagem para a gente ver o que está o que não está contaminado então assim é o que eu consigo enxergar para a gente pelo menos começar até o norte aquela pergunta que você fez onde a gente vai chegar eu acredito que a gente vai chegar né mas a gente está começando a caminhar agora então não vamos chegar amanhã mas a gente precisa correr porque contaminação não espera eu gostaria de complementar a fala da Mariana por favor Rosana ela colocou na apresentação dela e que eu achei essencial e é uma das questões que era bastante crítico do amendoim que a gente não tem problemas né o amendoim para exportação a princípio está ok mas temos o problema do amendoim nacional que é aquele amendoim que não foi autorizado para exportação e veio para o mercado nacional e aí é é o trabalho que nós do mapa estamos tendo agora em cima do amendoim nacional e uma das partes mais críticas porque já fazia todo o controle do campo e na questão do lá dentro fazendo análises laboratoriais mas uma das coisas que ajudou muito no controle né na minimização da contaminação da aflatoxina e que a Mariana comentou na apresentação dela e que isso vai ajudar tanto para a salmonela quanto para qualquer né micotoxina que for é a segregação na recepção da pimenta dali que foi colhida no campo e assim a que está no chão tem que ser segregada ela não pode misturar com a que foi colhida direto né da planta tem que ter essa segregação sim separar ali no armazém antes da secagem fazer secagem separadas a limpeza dos secadores né tem que ter uma uma pessoa ali com a vassoura passando é o que ela falou não dá para jogar hipoclorito para esterilizar tudo não tem como mas tem como você com uma escovação diminuir são práticas que você não elimina até o que a Mariana comentou do Rassap né são conceitos do Rassap você não elimina mas você minimiza então a a tendência do seu produto ter um sucesso de qualidade aumenta consideravelmente pessoal nós estamos 11h44 né estamos com bastante minutos de discussão devo a perceber que todos tem o seu conhecimento e bem aplicado na sua área né viu que Erasmo é um grande defensor do cooperativismo e conhece o mercado exportador e nos contribuiu com bastante informações a Rosana trouxe a visão do Ministério que foi excelente nos balizando né dos potenciais riscos e oportunidades e vocês perceberam o quanto a Mariana é criteriosa nos seus assuntos no que trata né então a gente está bem dentro do Incaper nesse ponto a gente está bem servido e assim o que eu percebo da Mariana por estar trabalhando com ela há dois anos três anos já a gente está se suportando é que o rigor não é excesso de zelo é zelo né o que a Mariana está preconizando às vezes a gente percebe que ela mostrou certas imagens nossa o Espírito Santo com essas imagens não vai a lugar nenhum não nós temos isso a melhorar mas nós vimos bastante coisa boa no campo né e se nós queremos ser referência em alguma coisa vamos ser referência em ser bons né então o que a Mariana nos apresentou nos seus slides foi isso a gente em dois anos de campo quando a gente começou a gente se assustou no final de dois anos a gente já estava bem mais feliz do que a gente estava vendo então é bem interessante a experiência de campo fico grato a todos vocês pela experiência compartilhada eu acho que agora vocês têm o contato um do outro então vão poder fazer intercâmbio de informações pessoal eu peço aos ouvintes ainda que preenchem o formulário que está online eu disponibilizei o link que é um feedback do curso e é importante a gente ter esse feedback para fazer cursos melhores e se Deus quiser nas próximas conversas a gente vai estar nos abraçando e falando pessoalmente que online é interessante mas o presencial é muito melhor deixo o meu agradecimento e minha gratidão a todos que participaram seja como ouvinte fazendo suas perguntas e aos palestrantes que contribuíram conosco no dia de hoje tá muito obrigado aí eu vou deixar as considerações finais começando pela Rosana Erasmo e Mariana pode ser? você tem um tempinho para fazer as considerações finais não eu só tenho agradecer a oportunidade e colocar que o ministério não é o algoz não é o vilão pelo contrário a gente está aqui para mediar porque a gente tem que incentivar a melhoria a evolução da cadeia produtiva porque isso só faz bem para o país isso gera emprego isso faz o produto brasileiro ser bem visto lá fora ser bem visto internamente e estamos de portas abertas para ajudar no que foi preciso e agradecer a oportunidade nós agradecemos Erasmo sim é no mesmo sentido agradecer essa oportunidade realmente é uma grande honra para a nossa pequena cooperativa estar participando desse grandioso evento é algo que vai ficar para a posteridade então uma oportunidade ímpar certamente Rosana o mapa inicialmente ele tinha uma postura e depois de conhecer melhor todo o trabalho todo o processo vem sendo realizado tanto no Espírito Santo quanto o Pará que foram as visitas hoje nós temos o Ministério principalmente o teu setor de vigilância como um grande parceiro pode ter certeza disso a gente sabe que vocês são defensores de nós pequenos produtores quanto ao Estado o Incapé a SEAG o IDAF também que é um órgão que muito nos auxilia nós temos plena certeza que temos um trabalho grande a fazer pela frente mas é um trabalho que hoje ele está estruturado nós temos uma cadeia produtiva organizada no Espírito Santo e temos certeza que esse avião vai decolar e muito e podemos ir aí além das 68 mil toneladas o Espírito Santo tem potencial de produzir 100 mil toneladas de pimenta de boa qualidade de excelente qualidade para a gente abastecer o mundo com essa iguaria essa especiaria tão saborosa que é forte abraço obrigado por tudo vou ficar de cá porque falei demais bom gente eu quero pedir desculpa não é meu perfil fazer um slide tão escrito mas eu pensei justamente em deixar mais informação para vocês depois porque ler eu sei que vocês sabem ninguém está ali para ficar lendo não então eu quero primeiro pedir desculpa e segundo dizer assim que embora eu tenha apresentado algumas questões aqui que podem parecer ruins mas é a oportunidade que a gente tem de melhorar eu acredito sinceramente que a gente vai melhorar essa qualidade de pimenta porque o mais difícil o produtor já fez que é aumentar a produtividade produzir destaque exportar isso aí é a parte mais difícil vocês já fizeram a parte mais fácil agora são os detalhes as pequenas coisas que a hora que eu tenho certeza já tive experiência com outros produtos trabalhando com o produtor a hora que você explica para ele porque ele tem que lavar o balde ele lava ele faz entendeu a hora que você explica para ele que ele tem que organizar o depósito porque que ele tem que fazer ele faz então assim coisas muito mais difíceis eles fizeram e eu espero que daqui a três anos a gente possa ter uma apresentação com fotos maravilhosas e que a gente vire referência que a indicação geográfica da pimenta seja da pimenta sem salmonella da pimenta diferenciada que a gente tem aí as certificações da produção integrada atendendo o pequeno produtor porque ele é capaz de fazer se a gente arrumar o jeito do pequeno fazer a gente vai ter que arrumar isso tudo sem gastar dinheiro porque o produtor da agricultura familiar não pode ficar gastando dinheiro não então soluções baratas e criatividade eu acho que a gente vai com certeza contornar esse problema e virar referência é isso meu muito obrigado e a gente finaliza o dia de hoje com a apresentação de vocês que foram excelentes de coração muito obrigado gratidão e até a próxima forte abraço salvações para o país